Bom dia a todos, vamos dar início a nossa aula de introdução à engenharia de controle e automação da Universidade de Fortaleza Unifor. Hoje dia 19 de fevereiro, sexta-feira, turma do horário CD manhã, CDE, que a gente chama. Senhores, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a engenharia de controle e automação de forma geral, vamos falar sobre o que é o engenheiro de controle e automação, e vamos afunilando essas informações até a gente chegar aqui na nossa realidade, ou seja, o nosso curso, o nosso aluno, que se tornará o nosso egresso, futuro engenheiro, e o nosso mercado, aplicações, funções, locais de trabalho, diversas características. Quando nós falamos no âmbito de controle e automação, alguns alunos já me perguntaram, talvez alguns já devem ter pesquisado, o que seria, por que não mecatrônica, que alguns chamam, né, e por que seria engenharia de controle e automação. Mecatrônica, perante o MEC, ela tem uma classificação mais técnica, né, uma classificação ali mais operacional. E é isso que diferencia o técnico do engenheiro, tá? O que que o técnico faz? O técnico é uma peça fundamental dentro do chão de fábrica, em trabalho ao apoio à engenharia, né, o braço direito praticamente ali de um engenheiro, tá? Em que sentido? No sentido operacional. O técnico, ele não muitas vezes vai especificar, vai calcular, vai determinar. O técnico, ele vai instalar, ele vai regular, ele vai manter, né, aquele sistema. E aonde vem a engenharia? A engenharia é o suporte justamente dentro desse âmbito. é a parte conceitual, é a parte criativa, é a parte aonde o engenheiro, a pessoa tem a responsabilidade de desenvolver aquele sistema. Por isso que perante o MEC, a mecatrônica era um nível e o profissional da automação, engenheiro, ele é um engenheiro de controle, mantenedor, que tem supervisão sobre o sistema de automação. Já já vou perguntar pra vocês o que que é automação, né? O que que vocês entendem por automação, mas hoje nós vamos falar justamente sobre nós, os engenheiros de controle e automação, legal? Antes de a gente falar de automação, eu pergunto pra vocês, o que que é engenheiro? O que que é ser engenheiro? Alguém sabe dizer? Um palpite? Um ponto de vista? Não fiquem preocupados em falar alguma coisa, achar que está certa ou errada, que nós não estamos avaliando se é certo ou errado. Interessantes são os pontos de vista. pra vocês, alunos, vamos lá, o que que é engenheiro? O que que é ser engenheiro? Seria tipo o criador, o projetista, algum tipo. Vamos lá, tranquilo, é isso mesmo. Vamos começar a desenvolver esse nosso raciocínio crítico, né? De argumentar. Primeira coisa, o engenheiro é um líder, né? Responsável pela utilização de serviços, criação, sistema. Legal, com certeza. O engenheiro, ele é o líder, né? Geralmente, a hierarquia das empresas, ela tem lá, dependendo da empresa, ela tem uma superior, que seria o chefe, o presidente, né? O CEO, talvez, ali da empresa. Temos outros cargos e gestões, que vai descendo na pirâmide, a gente pode falar, né? No organograma, onde a gente tem lá o responsável, o setor financeiro, o administrativo, de produção, técnico. Muitas vezes, nessa linha, também tem o de manutenção. E aí, nós vamos descendo para setores, e assim por diante. Muitos desses cargos, eles são exercidos por pessoas, profissionais de formação superior, por causa de titulação e conhecimento, mas também, muitas áreas, é o engenheiro que ocupa esse lugar. Seja na área financeira, seja na área administrativa, seja na área de estratégia, seja na área de segurança nacional. Por que isso? O engenheiro é a pessoa que tem um senso crítico, que tem o raciocínio, né? De avaliar, ponderar e opinar. Eu coloquei aqui a identificação, tecnicamente, do dicionário, que seria um engenheiro, né? Primeiramente, para você ver como as coisas estão meio desatualizadas, ele coloca como gênero masculino. Logicamente, eu procurei por engenheiro. Engenheiro, ele daria do gênero feminino, mas muitos já falam que é um gênero para ambos sexos, não tem distinção, né? É o indivíduo que se diplomou em engenharia e exerce a profissão em qualquer um dos seus diversos ramos. Por que diversos ramos? A engenharia, ela tem mecânica, elétrica, civil, automação, é um conjunto delas, né? Só um minutinho. O que mais? Vamos lá. De alimentos, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, eletrônica, são diversos, diversas áreas. Só na Unifor, elas são oito cursos na área de graduação tecnológica, tá? Então, o que que é isso? Quando a gente fala do engenheiro pleno, um engenheiro, a pessoa, é aquela pessoa que dentro do chão de fábrica, ele vai ser a referência em relação ao quê? A validação do sistema. Estamos implantando um novo setor, estamos implantando um novo produto, estamos desenvolvendo um novo mecanismo, né? Ou um novo produto. Ele não seria talvez o idealizador. A ideia, ela pode vir do mercado, ela pode vir de uma necessidade de um cliente, ela pode vir da sociedade. Mas quem vai materializá-la em relação à funcionalidade, características, né? O âmbito criativo é o engenheiro. Vou abrir alguns parênteses, trazendo sempre exemplos para vocês. O engenheiro, ele é usado, por exemplo, na área de estratégia militar, como o ser racional de tomada de decisão. Como assim? Muitas vezes, a pessoa que está à frente ali de uma batalha, ela não é, eu falo isso, não é nos dias de hoje, isso é histórico, isso é na área das guerras, de tudo, né? Aquela pessoa que está ali na frente, muitas vezes tomando decisão em que precisamos invadir tal território, né? Vamos falar que nós estamos jogando war aqui, né? Temos que invadir tal território. Existe ali um lado político, uma análise de análise. Tudo bem, essa decisão, ela pode vir de qualquer área. Mas quando você pergunta como nós vamos fazer isso, aí todo mundo se volta ao engenheiro, ao senso crítico. O engenheiro é aquele profissional que sabe qual é o objetivo final, mas para chegar lá, ele mentalmente, na ideia dele, em todas as tomadas decisões dele, ele vai chegar ao controle, ao controle, desculpa, ao ponto de saber quais são as vantagens, desvantagens, quais são as limitâncias, qual onde eu posso ir ou não ir, em função do meu orçamento, vou dizer assim, o que eu posso investir ou não para chegar naquele objetivo, né? O engenheiro, ele sempre tem esse senso crítico, que é o que a gente vai trabalhar para formar em vocês. Muitos de vocês já podem ter isso na essência, outros vão ser trabalhados para que você tenha um senso crítico de olhar e analisar. É viável? É possível. Mas será que é viável? Se é possível, é viável. Como vai ser viável? E assim sucessivamente. Ou seja, ele é o criador, o construtor e o elaborador. É o ser criativo da situação. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Então, aí eu pergunto a vocês, agora alunos, por que vocês escolheram engenharia? Estou falando de engenharia. Não estou falando de engenharia de controle automação ainda. Vamos chegar lá, é o próximo passo. Por que engenharia? Alguém sabe me dizer? Ou gostaria de dar o seu depoimento? Fique à vontade, pessoal, de falar. É uma aula de interação. Estou da aula para você, né? Vou ficar mudo aqui até alguém falar. Professor, assim, no meu caso, como algumas pessoas já sabem, ou já devem estar cansados de escutar. Tranquilo. Já sou formado e tudo mais, e na área de saúde. Mas eu, na minha família, eu tenho algumas pessoas que são engenheiros civis, como meu pai e dois irmãos. Legal. E daí, e assim, desde novo, eu fiquei nesse mundo, né? De construção de casa, de prédio, caralho de asas. E meu pai sempre colocou a gente para quebrar vumbure, vamos ajeitar aqui, não sei o que e tal. Botar nesse meio de mexer nas coisas, de ser curioso e tal. E depois que eu me casei, aqui na minha casa, praticamente, eu só chamo alguém para resolver um problema quando eu não consigo. Então, assim, tipo, eu vou dar um exemplo bem chulo, assim, mas bem interessante. Meu micro-ondas quebrou, minha mulher, vamos comprar outro. Eu disse, pô, comprar outro, caralho. Eu vou aqui na internet, eu vou olhar o que é que aconteceu, não sei o que e tal. E, assim, sei lá, de R$ 600,00, que era um novo, eu gastei R$ 120,00 para ajeitar e está até hoje funcionando. Entendi isso aí. Dentro de outras coisas, assim, que eu elaborei. Tipo, eu morri de preguiça de aguar minhas plantas. Aí, eu inventei aqui um sistema de aguação eletrônico. Irrigação, irrigação. É, irrigação, né? Aguação é bem complexo. É, desculpa, irrigação. É, tranquila, tranquila. Aí, coloquei um timezinho eletrônico, coloquei uma válvula solenoide, né? Solenoide. Solenoide, da máquina de lavar. E aí, eu fui criando, tá? Então, e, assim, a parte da engenharia, eu realmente não sei responder. Mas, de controle automação... Sensor inventivo ali, o senso inventivo, né? Vamos chamar assim, iniciativa. Minha esposa sempre me incentivou. Pô, tu gosta disso? Tu gosta de criar? Tu gosta de ir atrás e tal? Eu sei que o curso é muito mais além do que consertar micro-ondas e fazer uma irrigação. Mas, eu acho que é por aí. É um certo início. A curiosidade. Com certeza. Isso que é o legal. Pessoal, não existe mérito, demérito em relação a tamanho de projeto, aplicação. Ontem mesmo, eu tava aqui dando aula, né? Tipo, eu dou aula aqui num quarto aqui em casa e eu vejo a máquina dava roupa na minha frente. Aqui atrás, ela do computador. E aí, ela deu um erro. Ela parou e deu um alerta. E quando ela dá um alerta, ela gera um código, né? Ela pisca uma luz numa sequência. A daqui deu um códigozinho lá. S, U, D maiúsculo. Sud lá. Você pesquisa na internet e vê qual é o erro e vai procurar, né? E aí, você vai atrás da causa. Você tem já a consequência, o erro. Mas qual que é a causa? Isso é a nossa essência de engenharia, né? É a gente buscar ali o porquê. Falam que o pai engenheiro é o pai mais chato que existe. Porque quando o filho dele, por exemplo, o filho dele vai almoçar, coloca o canudinho dentro da Coca-Cola e ele pergunta pro filho, sabe por que o canudinho tá boiando? Aí, tecnicamente, ele vai explicar ali, né? Por que o canudo boia, a densidade e assim por diante. E aí, você vê um erro desse. Isso na casa de muitas pessoas, acredito, também aqui em casa. Desde a minha criação, também, mesma coisa. Deu problema. Não era quem vai chamar, vai arrumar. Quem ia arrumar, né? Quem chegasse primeiro em casa tinha que mexer no negócio. Mesma coisa. Eu fui lá, pesquisei rapidinho. Fui atrás do manual da máquina. Achei qual era aquele erro. Era excesso de sabão. Opa! Já sei o erro, não é técnico. É um erro de procedimento. Então, temos que repensar no processo. Como assim no processo? A pessoa que está lavando, no caso, era eu mesmo. E coloquei muito sabão na máquina. Então, eu tenho que rever o processo para o meu funcionamento ser correto. Veja que o engenheiro está em toda a cadeia. Ele não está somente ali no meio. Talvez possa ter comprado um insumo diferente, um sabão melhor ou pior, que gera mais espuma do que outros. Porque, necessariamente, espuma não quer dizer limpeza. Se você for para a área industrial, por exemplo, lavagem industrial, lavagem industrial não tem espuma. Se você pegar um sabão de máquina de lavar louça, por exemplo, ele não faz espuma. Mas como ele limpa? O que limpa não é espuma. O detergente que você usa ali na pia faz aquela espuminha. Ele é meramente para satisfazer a sua sensação de limpeza. Porque se ele não fizesse espuma, o que vocês iam falar de um sabão que não faz espuma? Qual seria a reação de vocês? Esse sabão o quê? Que não presta. Pronto, tá vendo? Não limpa, não funciona, né? Mas o sabão, ele é o desengraxante, né? Ele é o decapante, ele é o que vai te extrair a gordura, aquelas sujeiras e impurezas, de uma forma química. A espuma é só para iludir você, igual a pasta de dente também, né? Ela faz espuma para dizer, pô, essa é boa. A refrescância. Porque a refrescância da pasta de dente surgiu. Porque a pessoa, quando limpava os dentes, escovava os dentes antigamente, não sentia o frescor, não sentia a diferença de ter limpo o dente. Aí inseriram aquela parte de refrescância para quê? Nossa, né? Tá limpo. Mas não tá limpo, só tá ardendo um pouquinho. Mas tudo isso é colocado dentro da sociedade. São ideias de engenheiros, né? Que analisaram o sistema e vão ligando os pontos. Pessoal, aqui nós estamos falando de uma engenharia no modo geral. Legal, Leonardo, seu depoimento, mas na próxima pergunta o Leonardo tem que ser o segundo a falar, beleza? Nada contra, viu? Só tô comentando aqui. Nada contra você, Leonardo. É só para os outros alunos falarem também. A nossa interação aqui é essencial. Vocês vão ver que muitos se identificam em diversos pontos, né? Por isso que nós estamos dentro do mesmo curso. Agora eu vou ouvir aqui, ó, depoimento do Arthur, né? O do Yohan. Também legal. Ver que às vezes vem uma essência de família, vem uma essência ali, né? Cultural, vem uma essência de criação, né? Para você estar na engenharia. Legal. Aí eu pergunto agora para vocês. Por que então engenharia de controle e automação? Não estou querendo tirar ninguém do curso, nem assustar ninguém. Apenas para a gente discutir alguns pontos e chegar ali aonde a gente quer. Alguém quer falar por que escolheu automação? Eu acho que eu escolhi automação porque... Ai, meu Deus. Essa parte da robótica, essa parte de deixar os processos automatizados sem precisar... Simplificar mais os processos. Legal. Legal. Raciocínio interessante. É uma coisa interessante. O Gustavo agora ficou assim meio assustado com as palavras, né? Estava... Meu Deus. As palavras. Fique calmo. Fique tranquilos. Uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, com o raciocínio lógico, é usar as expressões técnicas que ajudam vocês a falar, né? Que ele estava conversando com o Leonardo aqui, a gente estava conversando com ele. Ele falou, ah, eu fiz a águação. Não é águação, é irrigação, né? Então a gente usar os termos técnicos corretos. Fique tranquilo. Isso a gente vai aprendendo. Não tem problema. Eu, por exemplo, se for falar alguma coisa da área da saúde, eu vou falar que o cara teve ali uma... Algum termo nada a ver, né? Tipo, o cara entortou a perna, né? Teve um deslocamento, alguma coisa, sei lá. Eu não sei os termos técnicos de lá, mas a gente faz a nossa linha de raciocínio. Engenharia vai ser muito utilizada, tecnologia de avanço, futuro da profissão. Números. Trabalhar com números é uma coisa muito interessante, né? O pessoal acha, muitas vezes, os alunos... Ah, eu era bom em matemática. Faço engenharia por isso. Pessoal, o maior trabalho do engenheiro não é cálculo, é expressar. É falar, é agir, é iniciativa. O cálculo é uma consequência. Entendeu? Olha, Leonardo, vamos lá. Ia falar? Ah, então, assim, o da automação também o que meio que me fez bater o martelo. Eu não sei se eu já comentei isso, foi aquela história quando a Ford saiu aqui do Brasil. Não sei se os colegas se recordam, faz pouco tempo, né? E eu estava assistindo, não sei se era CNN, mas enfim, um especialista falando que ela não era questão do Brasil, era uma questão da Ford mundial, que estava acabando com a mão de obra e transformando as fábricas automatizadas. Então, assim, apesar de eu gostar desse lado de criação e tudo mais, quando eu vi isso, me deu aquele flash de assim, pô, e realmente é isso para o futuro. É automatização, vai ser a economia de mão de obra. Agora, hoje em dia, toda casa, ou quase todas, tem algum ponto automatizado, assim, né? Então, e a tendência é tudo isso aumentando. Então, eu acho que já está vivendo a profissão e eu acho que vai ser um futuro bem longo. Com certeza. Então, foi algo realmente que me fez bater o martelo. Legal. Essa história da Ford é bem interessante, são diversos pontos, né? É uma coisa interessante que vocês vão começar a ter esse ciência inventivo também, de pesquisa. Quando você vê um problema hoje, ou uma situação acontecendo, tem diversas análises sendo feitas ali por trás disso, né? Se você pensar aí há 20 anos atrás, o que era vantajoso para as empresas? Locais onde tinham mão de obra barata, incentivos fiscais, né? E aí, o Brasil, América do Sul, né? Alguns países tinham esse poder, essa vantagem para as empresas da mão de obra mais barata. Então, era bom você produzir no Brasil, porque a mão de obra, apesar de ser qualificada, mas não tão acima do que eles precisavam, era uma mão de obra de retorno barato. Legal. Em contrapartida, uma coisa que não levaram em consideração, por exemplo, depois pesquise. Eu não vou falar números aqui, eu acho interessante os alunos pesquisarem. Faço uma pequena pesquisa, enquanto a Ford ou a Volkswagen, a indústria automobilística ali do ABC Paulista, vamos falar assim, que é o polo inicial de fabricação de carros, onde tinha a Chevrolet, a GM, a Volkswagen, a Ford, entre outras Land Rover, a outras empresas, né? Veja o quanto elas gastaram de recursos trabalhistas, processos trabalhistas, afastamentos, uma legislação trabalhista em cima. Não que esteja errado, também não que esteja certo, mas talvez foi um ponto que não teve necessidade, tipo, e pesou muito nisso. E hoje, se ela análise da empresa, né, fazendo ali o planejamento dela para os próximos anos, ela analisa que hoje a necessidade dela não é mais uma mão de obra barata. Talvez seja uma mão de obra especializada. Como assim? Eu sou demais engenheiro montando carro? Não. A mão de obra, ela pode ser substituída por uma máquina, mas essa máquina, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser mantida, um mantenedor. O que é um mantenedor? É o cara da manutenção. E ela tem que ser controlada. Quando você faz isso, opa, aquela mão de obra mais barata não é o que eu quero agora. Agora eu quero uma coisa mais específica. E aí eu vou para o mercado mais específico. Pode ser que daqui a uns anos volte, com outra característica que agora não será mais a máquina. A máquina vai estar inserida no processo, é inerente ao processo. Mas pode ter um outro ponto de vista que mude isso. Então, o que acontece? São pontos de vista que as empresas não têm. Muito legal isso que o Leonardo falou, esse exemplo, é tipicamente isso. O profissional, ele vai estar ali para dar suporte à empresa. E esse suporte não é braçal. Não é eu estar lá mais para ficar apertando parafuso ou levantando caixa. Logicamente que precisa desses operários, precisa desse setor. Existe esse mercado ainda. Mas, já a gente vai falar de indústria 4.0. Mas eu também preciso de um profissional que traga isso para dentro da minha empresa, mantenha isso e evolua isso. Porque hoje, quando a gente fala em automação, como foi o exemplo, quase tudo que a gente faz automação, o nosso celular é uma grande automação. Você se comunica de uma forma muito mais simples. Isso é automação. Você interage essa comunicação por áudio, vídeo, imagem, documento, localização geográfica, aqui mais, estimativas. Se você coloca aí no seu Maps, por exemplo, eu quero ir de ponto A ao ponto B, ele já calcula para você o quê? Puxando todos os dados estatísticos. Daqui para lá tem trânsito, a hora estimada de chegar é tanto, esse percurso aqui é mais longo, esse aqui mais é, entendeu? Ele já tem uma automação ali atrás desse seu processo. Então, tudo é essa interligação. Eu, particularmente, chamo de Skynet, lá de Terminador Futuro, a máquina ainda vai dominar os mundos, estou brincando. E aí eu vi o relato de vocês, engenharia, engenharia de controle de automação, e eu pergunto a vocês, ao final do curso, que engenheiros vocês querem ser? Aquele engenheiro raiz, né? O que é um engenheiro raiz? Opa! Meio travado aqui o meu sistema. Estranho. Era para ter funcionado. O engenheiro raiz, aquele cara que nasceu engenheiro, né? Vive sujo, vive na obra, trabalha 19 horas por dia, sem problema nenhum. Está aqui churrasco de gato, mas seria o churrasco no fim da obra, né? Terminou o projeto, vai ter o churrascão. Faz conta de cabeça, usa aquele sapato, aquela bota e fala palavrão. Ou aquele engenheiro mais centrado, vamos falar assim, não vou chamar de Nutella, né? Porque o pai mandou, nada contra, tá? Vive sempre limpinho, arrumado, só trabalha em escritório, trabalha no horário certo, porque depois ele tem que treinar, tem que viver, né? A engenharia já é a nossa vida, pessoal. Churrasco só, carne maturada, né? Calculadora científica da zona lá, usa sapatênis e tem sentimentos. E aí? Porra, era por de outra volta ficar andando aqui de um lado para o outro, ó. Tinha dado certo anteriormente, não sei por que agora não foi. Alguém sabe me dizer aí qual engenheiro quer ser? Pessoal, logicamente, isso é uma brincadeira, tá? Deixa eu só tentar uma coisa aqui. Pronto, agora foi. Logicamente, isso é uma brincadeira, tá? Não existe, existe o engenheiro Raiz, existe ali o engenheiro Nutella. Isso a gente, quando a gente for trabalhar, a gente vai ver nitidamente. Mas aí, a essência da engenharia é nas atitudes, é nas ações, nas reações e no seu pensamento, tá? O engenheiro, ele não precisa ser sujo para ser engenheiro. Ele pode ter dias arrumados, mas mesmo ele arrumado, ele tem que ter a consciência que ele vai precisar deitar e rolar no chão. Como assim? Deu problema na máquina, o problema é ali embaixo, nós vamos deitar e vamos entrar lá embaixo para ver o que que é, né? Tem dias que eu tô aqui no escritório, pensando, desenvolvendo, criando. Mas tem dias que eu vou estar lá no chão de fábrica, implantando, montando e testando, né? Tem dias que nós vamos trabalhar ali no nosso horáriozinho. Tá sete às cinco, horário comercial. Mas tem dia que nós vamos passar a noite, virar a noite, estudando, trabalhando, vivenciando. Só acaba quando entrega. Isso é muito comum. Festa, sempre vamos ter, seja lá de o churrasquinho, acabou aqui, mas tem um churrasquinho ali da esquina, aqui perto da obra, nós vamos lá comer, né? Perto da empresa. Mas também vai ter a confraternização no fim do ano aí, maravilha, né? Vamos fazer poucas contas de cabeça. Nós usamos calculadora. Engenheiro não é aquele cara que sabe calcular de cabeça, é aquele que calcula certo. Se eu corro risco de errar, eu tô errado. Então, eu faço conta de cabeça. Não, eu faço conta na calculadora. Tem uma máquina pra fazer essa conta pra mim. A minha inteligência eu uso para a criatividade e não para resolver esses pequenos problemas que quem pode fazer. Vai ter dia que eu vou estar de tênis, tem dia que eu vou estar de sapato, tem dia que eu vou estar de bota, né? Tem dia que eu vou estar descalço. Vou falar palavrão. Vou falar termos técnicos, mas também termos sentimentos. Então, engenheiro, nada mais é do que uma mescla. O que é interessante é você pensar o quê? É o seu linha de raciocínio em relação ao objetivo. Se o objetivo do nosso projeto é entregar tal sistema para tal população com tal resultado, nosso foco é trabalhar para isso. Logicamente, existem alinhamentos. Nós vamos colocando eles aqui, tranquilo? Então, aqui foi só uma brincadeira aí pra comparar com vocês. Mas, professor, eu queria ser um engenheiro Nutella. Não tem problema nenhum. Quer ser um engenheiro sujo? Também não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Hoje em dia, a gente não tem mais tanta calorada, tanta festa de engenharia. Mas quando você ia para as caloradas antigamente dos centros das engenharias, você via lá quem eram os engenheiros Nutella e quem eram os engenheiros sujos. Tipo, pela vestimenta, pela roupa. Era bem engraçado isso aí. Hoje em dia é diferente, né? Você vai ver na rede social do cara. Se o cara é engenheiro raiz ou se o cara é engenheiro Nutella. Estou brincando aí, beleza? Não fiquem ofendidos. Na verdade, né? O seu perfil de engenheiro, né? Na verdade, o engenheiro de controle automação da Universidade de Fortaleza é o que a gente trabalha. O perfil profissional que nós trabalharemos em vocês, tá? É um profissional de postura empreendedora. Capaz de gerar. Não é emprego. São oportunidades. O cara que gera uma vaga, o que gera ali uma chance pra uma pessoa, digamos assim, o emprego não necessariamente é o correto. Ele tem que gerar uma oportunidade. Eu tenho que extrair das pessoas também o melhor delas. Quando eu gero uma oportunidade, aquele que tem a ideia de oportunidade é o que vai se inserir. E não aquele que, ah, é, tá precisando, eu vou lá. Não é isso. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Talvez ele precise de um suporte para melhorar. Talvez um suporte. Mas talvez esse suporte, colocando dois, melhore mais ainda. E aí vai. Inventividade, criatividade, capaz de considerar sempre os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Isso são fatores que influenciam nos projetos, que muitas vezes, muito tempo é apenas técnico. Mas são fatores que são fundamentais dentro de um desenvolvimento de um sistema, de um projeto. Fator político é, existem leis. Político não é política. São leis, são normas, normativas, regimentos. Existe uma normativa para tal ação. Se eu for fazer uma escada automatizada hoje, uma escada rolante, altamente inteligente, o tamanho dos degraus é normativo. Isso é político. Econômico. Quando eu falo econômico, é o viés de retorno, rentabilidade, distribuição. Social. Hoje se bate muito esse lado, socioambiental. Lado social, apelo social. É o lado humanístico que a gente chama ali da pessoa. Logicamente, ambiental é fundamental. Hoje se pensa. Hoje em dia, uma coisa muito interessante. Tem uma disciplina que eu ministro. Eu vou ministrar para vocês. Projeto assistido para o computador. Nós vamos conversar isso mais para frente do curso. Sétimo semestre. A gente fala, antigamente, quando eu desenvolvi um produto, eu pensava na lucratividade e na quantidade de vendas desse produto. Hoje eu penso nisso também. Mas eu tenho um outro fator, além de outros, que é o que? O descarte. Comecem a observar, olhar as embalagens dos produtos que vocês compram. Não vem mais só aquele simbolozinho de reciclado. Ele ensina como descartar o seu produto. Muitas vezes, aquele produto sofreu uma alteração na composição de material, geométrica, características, para que ele possa ser descartado de uma forma correta. É o lado ambiental. Cultural. Lado cultural. O que a cultura vai influenciar num projeto técnico? Não sei se vocês estão vendo. Tem uma marca mundial chamada McDonald's. Vocês devem conhecer. O McDonald's, ele mudou o perfil dele no Brasil para a Mac. É uma propaganda que eles estão fazendo há um tempo. Por quê? Culturalmente, o brasileiro vai aonde? No Mac. Não é no McDonald's. Eu vou no Mac. Entendeu? Dentro do lado técnico, o lado político, o lado social, cultural. Gerou ali uma nova identidade. Não mudou a marca. Apenas é um apelo momentâneo. E vai entrando. Você acha que quem... O cara que criou lá as Macs, que você pode ter seus jeitos. Não estou fazendo propaganda McDonald's, pessoal. Consumam bobs também. Fiquem tranquilos. As Macs lá que eles falam na propaganda. A gente traz esses cases que são interessantes. O cara pode ter tido a ideia, mas quem viabilizou isso? A engenharia. A engenharia que pensa. O pessoal lá do marketing, precisamos lançar esse novo sanduíche mistura frango, carne e peixe. No mesmo produto. Tranquilo. O engenheiro que se vire lá para gerar esse produto. Produzir, distribuir. Condicionar e entregar ao cliente final. Então, o engenheiro, ele sempre está ali no meio de campo, que a gente fala, né? É o cara de ligação. Faz a ligação dentro do sistema. Tudo isso com uma visão ética e humanística. Ética, hoje, é o que a gente mais briga, bate e luta dentro da engenharia. Não é uma obra barata a solução. É a obra correta. Então, o correto tem um custo. O correto é o correto. Não é o mais barato que funciona ou que serve. Vou dar um exemplo muito simples para vocês que são da área de automação. E eu vejo isso em muitas empresas. Surge a necessidade de automatizar ou controlar uma pequena parte do processo. Temos aqui um processo de encher garrafas d'água. Um exemplo. Aleatório. Eu preciso fazer o controle ali para ver se as garrafas estão entrando, todas elas, com 1.000 ml. Porque se eu vender menos de 1.000 ml, 998 ml, eu posso ser multado e receber um processo porque eu estou enganando o meu consumidor. Porque eu falo que meu rótulo tem 1.000 ml. Mas se eu colocar 1.000 ml ou 1.000 e 2.000 ml, a cada 1.000 garrafas eu perco uma. Ah, você só perdeu uma garrafa? Se você faz 10.000 garrafas por hora, no dia, no mês, no ano, quantas garrafas você perde? Né? E aí? Isso aí paga 10, 20 funcionários seu ali que pode ser uma vantagem, pode ser o lucro ali de algum setor. E aí quando eu falo que eu preciso controlar isso? Ah, tem diversas formas de eu controlar isso. Tranquilo. Tem a forma convencional, correta, barata, não sei. E tem outras. Ah, tem um engenheiro ali que faz por 1.000 reais. Vou usar dados hipotéticos, mas aqui custa 100.000, nesse outro lado. Pô, que disparidade é essa? Por que isso? Talvez os periféricos, os sistemas, o que ele use, custe pouco. Sejam mais baratos, mais simples, né? E aí ele coloca isso lá para ser implantado. Funciona, funciona. Mas muitas vezes, vou agora num apelo político. Como assim apelo político? Você está dentro da empresa, investir 1.000 reais num sistema de automação ali para ver se a garrafinha está saindo no volume. Tranquilo. Está saindo, está falando que está ok. Qual é a confiabilidade do sistema? Depois de um mês, ah, foi só 1.000 reais, mas esse negocinho aqui não mede quase nada. É bem simples. Então nem precisa funcionar. Quebrou. Ah, deixa. Vai indo, vai indo até que dê um problema. Por quê? Foi um investimento barato, simples. Ninguém cobra. Ninguém acompanha. Acha que está funcionando. Se parado, ninguém percebe. Mas e aquele de 100 vezes o valor desse? Por que ele é diferente? Para que ele seja mais robusto. Ele dê alertas. Ele faça intervenções no sistema. A partir dali que está saindo garrafas d'água. A partir do momento que saem três garrafas d'água erradas, ele dá um alerta para o sistema. Tem alguma coisa errada, veja o seu sistema que está sendo repetitivo erro. Aí o pessoal, opa, esse sistema aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que regular tudo aqui porque ele manda parar. E se parar é problema. Então tem que controlar, corrigir. Seu gestor lá, ele gastou mil reais no sistema anterior, ele não está preocupado com mil reais. Pô, mas eu gastei 100 mil. Foi um investimento caro. Eu preciso que isso rode. Cadê? Está funcionando? Cadê os dados? Tem a cobrança. Ou seja, essa ética é esse lado correto do sistema. Que a gente vai conversar muito com vocês. Um outro ponto de vista interessante, quando a gente vai falar muito aqui de vocês, não se sintam como um produto. Isso é uma coisa que um aluno uma vez comentou comigo. Professor, vocês falam assim, ah, o profissional que vai sair vai ser isso, vai ser aquilo. Quando a gente sair, a gente vai ser um produto, vai ser um item? Não, vocês serão a matéria-prima da empresa. A Unifor, a Universidade, o Ensino Superior, ele gera uma matéria-prima. Ele não gera um produto. Nós somos a matéria-prima da empresa, da indústria, do comércio, do sistema. Então a gente gera uma matéria-prima. Porque sem essa matéria-prima, esse sistema não anda. Então eu não gero um produto. Eu gero uma matéria-prima. Legal? Só para fazer uma pergunta? Pois não. Na engenharia, eu acredito que sim, mas existe exercício ilegal da profissão? Existe. O seguinte ponto, porque às vezes eu não sei, assim, algo que era do engenheiro de controle de automação, um engenheiro elétrico está fazendo? Não, vamos lá. Existem as competências legais. Vou fazer um exemplo bem simples. Preciso fazer a subestação, a entrada de energia elétrica da empresa ou do prédio que você mora, um exemplo. Do condomínio que você mora. Ah, qualquer um calcula. Muitos vão pensar assim, se eu entrar no YouTube tem um cara ensinando a calcular. Tem, tranquilamente. Mas será que você pode fazer isso pelas competências legais, pelo MEC, não é o CONFER nem o CREA, pelas confederações, não é confederação também, esqueci o termo agora. Pelas entidades regentes daquela profissão, o profissional responsável por aquele cálculo tem que ser um engenheiro eletricista. Legal. Até que nível? Aí tem a faixa. Ah, mas se for uma baixa tensão ali, o engenheiro de controle de automação pode assinar. O engenheiro mecânico, não. Como também um perfil estrutural. Temos aqui uma estrutura, uma viga, um vão muito grande. Quem foi o engenheiro responsável por esse cálculo? Pode ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico. Ah, o de controle de automação? Ele pode, até um certo nível, né? O que o engenheiro de controle de automação hoje efetivamente assina? Na verdade, pessoal, a engenharia de controle de automação não é que ela seja uma engenharia esquecida ou isolada do mundo. A engenharia de controle de automação é uma mescla de mecânica, elétrica e computação. Não vou falar que são 33,3% de cada um, não. Talvez tenha um pouco mais de elétrica, dependendo do curso. O nosso é mais controle e elétrica. É um pouco menor da mecânica. Mas por que isso? Para o cara ter o conhecimento de abrangência. Ah, tem os especialistas, mas também tem aquele integrador. Muitas vezes, um engenheiro mecânico, quando ele está lá na obra, ele vê a subestação. É, é uma subestação, mas não sei. É uma subestação. Com automação, não. Ele vai ter conhecimento, a parte de potência, os riscos inerentes, a segurança, tudo isso. Igual a gente visitou o laboratório lá, que o Emerson falou para a gente. Eu nem me tentei explicar para vocês. A gente entrou lá no laboratório I-6 e I-8, os pisos eram emborrachados. Segurança operacional, choque elétrico, né? Lá na I-2, não. É outro nível de tensão. É o piso normal. Então, veja, talvez para o engenheiro mecânico, o porquê disso não entre muito bem. Ele pode ajudar a projetar, a determinar. Mas quem é responsável é isso. E aí, o que acontece? A gente vê muito exemplo. Vou dar um exemplo muito simples. Mas, alguns anos atrás, caiu uma... Não o prédio lá, o edifício Andrés. Foi um estudo de caso nosso, diversos cases nós fizemos. Mas, há um tempo atrás, também, teve o desabamento de uma varanda ali na Varjota. E, logicamente, quando tem um acidente, é que vem a fiscalização efetiva, né? Quando a fiscalização chegou lá, não tinha um engenheiro responsável. Tinha um arquiteto. Ah, mas era competência do arquiteto fazer isso? Não. Aí foi acionado legalmente. Entendeu? Então, tem esses riscos, essas análises ali dentro. Infelizmente, hoje, a maioria dos casos que a gente vê são denúncia. Os órgãos, talvez, não tenham capacidade ou conhecimento do nível de fiscalização que eles precisam fazer. Mas, hoje, a maioria das vezes, ele é inerente à denúncia. Tranquilo? Deu para entender, mais ou menos? Beleza, beleza, professor. Tranquilo? Obrigado. Legal. Então, vocês são a matéria-prima da indústria. Professor, só uma... Vamos lá. Volte no slide anterior. Só para fazer... O senhor ajeitar aí para as suas próximas aulas, que está errado o engenheiro em azul aí. Vixe, ó. Engenheiro. Ô, valeu. Os errozinhos aí. A gente trabalha à noite, pessoal. O engenheiro que trabalha diversas horas por dia. Isso aí que acontece, né? Pronto, olha aí. É a engenharia do gago, né? Oi? É a engenharia do gago, né? É. Pronto. Melhorou. Valeu, obrigado. Aí, no final, eu não salvo, né? Vou lá e fecho e não salvo. Mas tranquilo, depois eu vejo. Perfil do engenheiro da Unifor, né? Vamos falar um pouco de vocês, da matéria-prima, né? O corpo docente da Unifor, né? Da nossa engenharia no geral, ela trabalha para formar profissionais com uma certa consistência de conhecimentos, todos inerentes em quê? Em processos, sistemas, sejam eles eletrônicos, mecânicos ou de computação. Isso é uma coisa muito legal. A maioria dos professores que vocês terão, e já tem, tiveram vivência na indústria ou trabalham na indústria. Isso é uma coisa muito interessante. Tem professores pesquisadores, professores que a gente fala de dedicação exclusiva, mas grande maioria deles está na empresa, está na indústria, está no chão de fábrica. Ele presta serviço de alguma forma. Isso é ruim? Não. Isso é excelente. Ele está pegando os profissionais de dentro da Unifor e colocando na indústria. Ele pega os cases da indústria e traz para os alunos resolverem. Ah, professor, mas eu já sei falar que isso é mão de obra barata. Não, isso é transmissão de conhecimento, né? Um aluno, um estagiário desenvolver um trabalho de engenheiro, não, ele não vai fazer isso. Ele vai, talvez, trabalhar ali para um outro profissional. Mas ele vai desenvolver conhecimentos, experiências, expertise, todo mundo ganha. Tanto quem trabalha, quanto quem emprega, né? Ali quem dá a oportunidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. Hoje, a Unifor tem um dado de 80%, mas é muito maior esse dado, tá? É porque legalmente não pode ser mais... Temos limite. A gente pode ter até 20% de professores especialistas. O que é um professor especialista? O professor, para ser funcionário, para ser um profissional do ensino, no ensino superior da Unifor, ele tem que ter pelo menos uma especialização. Não basta ele ser graduado, não basta ele ter o diploma. Ele tem que ter um curso de extensão, de especialização, lato senso, que a gente chama, né? Para uma área específica. Aí ele é especialista em uma área, ele pode entrar. Então, menos de 20% do nosso corpo, da Unifor, em todo, é disso. Da engenharia, quase 90%, 94%, se não me engano, é além dessa formação. Aí vem a parte do estrito senso, que é o mestre, doutor e pós-doutor, tá? E aí, ou seja, são profissionais que estudaram, né? Não meramente por necessidade, mas com uma aplicação, uma pesquisa, e foram evoluindo. O meu mestrado, por exemplo, ele foi vinculado à área da administração. A área da administração, o que tem a ver? Eu trabalhei com o desenvolvimento de produtos ecointeligentes. Aí vem de outra volta, né? Falei aqui lá de novo. Pô, o que é isso? São produtos reutilizáveis, produtos dentro de uma cadeia sustentável, que ao fim, ao longo da vida útil dele, ele pode ser reaproveitado, ou em outra cadeia, ou na mesma cadeia. Eu dou muito o exemplo da caneta. Antigamente, quando a gente comprava uma caneta dessa, que eu comprava para usar, eu não jogava ela fora, porque antes de ela acabar, eu perdia ela, né? Muitos de vocês, não, mas quando ela acabava, o que você fazia? Ela aí jogava no lixo, né? Não. A nova caneta que nós pensamos é uma ideia. Você compra ela hoje, mas ao invés de você comprar uma outra caneta daqui a um ano, você vai pagar apenas 60% do custo dela, e vai mandar ela lá para ser recarregada. E ela volta, sua caneta, e você utiliza. Ah, professor, mas eu costumo morder aqui e ficar feio. Aí você tem que perder esse costume, né? Ah, eu perdi a tampinha. Não perca. Mas você não vai gerar um lixo. Você vai reutilizar esse sistema até quando você conseguir, né? Ou seja, são produtos que são repensados. Quando você entra na indústria e pensa assim, pô, o que eu quero é vender mais. Não, eu não quero vender mais. Porque eu vendendo muito, eu gero um impacto negativo no setor que vai ser um problema no futuro para mim. Porque um dia eu posso chegar e falar, está proibido canetas, como aconteceu com os canudos, né? Estão sendo proibidos canetas de plástico. E aí eu caio do cavalo, né? A minha empresa acaba. Na verdade, não. Eu estou regenerando um sistema que eu posso ser reutilizado. Ou vou pensar bem mais futuramente, futuristicamente, vamos falar assim, não é o termo correto. Mas ao fim da vida útil dessa sua caneta, plante ela que vai nascer uma árvore. Vocês acham isso impossível? Não é não? Fiquem tranquilos. Vocês vão ver aí. Vamos lá. O engenheiro de controle... Opa, pois não. Desculpe. Mas no caso desse aí, desse exemplo que o senhor deu, envolve outras áreas, né? Também como o físico e tudo mais, né? Sim, com certeza. Interação de diversas áreas. Muitas áreas. Não é só um engenheiro. O pessoal nunca vai ser só um engenheiro que vai chegar a Marte, como chegamos ontem, né? Não vai ser só um engenheiro. São diversas áreas. São diversas expertise, diversos níveis de conhecimento. Legal. O engenheiro de controle da automação será um profissional habilitado para o planejamento, aí eu tentei destacar algumas palavras interessantes, de planejamento de supervisão, inspeção, execução de montagens, operação e manutenção de equipamentos, instalações de sistemas, né? De controle. Porém, também participar de elaboração de projetos. Uma coisa muito interessante aqui, é uma coisa que a gente fala mais pra frente. Nem todo engenheiro é projetista, tá? É desenvolvedor, é criador. Não existe mercado para todo mundo criar. O maior mercado que nós temos hoje é o mercado mantenedor, ou seja, o engenheiro de manutenção. Não é engenheiro de manutenção, engenheiro mecânico de manutenção, engenheiro elétrico de manutenção, o engenheiro de controle automação de manutenção. Posso falar pra vocês que mais de 60% dos nossos alunos que saíram hoje trabalham com manutenção. Por quê? Porque é uma característica da nossa região, é uma característica cultural. Aqui no nosso estado, no Ceará, existem grandes empresas de grandes produtos em massa, produção de eletrodomésticos, industrial têxtil, industrial alimentícia, né? Quando eu falo têxtil, pode ser até sapato, né? Vamos assim, bem de consumos. E quando você pega esse mercado, eles têm pequenos centros de desenvolvimento, mas a grande massa é a produção, né? Volume. E aí você precisa manter, otimizar, melhorar, controlar. Aí eu volto aqui na frase. Supervisionar, inspecionar, montar, operar e manter esses equipamentos. Né? Controle. Elaboração. Não tinha que colocar uma ponteirinha vermelha que acho que vai ajudar a interpretar aí. Elaboração de projetos, sim. Hoje, os grandes setores de desenvolvimento de projetos das empresas estão dentro do setor de manutenção. Porque a manutenção que conhece qual é o defeito, não é o defeito, qual é o gargalo, a gente chama, né? Qual é o problema dentro da linha. Ah, hoje eu não produzo mais, porque aquele ponto em específico tem limitância. Opa, então vamos propor um projeto de melhoria para aquele setor, para aquele ponto? Vamos. Quem faz isso? O pessoal da manutenção. Né? Incluindo hardware, softwares e sistemas de uso de controle de processos. Ou seja, se hoje eu tenho um operador lá contando, um, dois, três, né? Eu posso ter um sensor contando. Porque esse operador, o que vai acontecer com ele? Quando der meio dia, ele precisa almoçar. Uma hora ele volta. Às cinco ele vai para casa. Às sete da manhã ele retorna. E esse outro, dois terços do dia? Porque ele trabalha ali pouco mais de oito horas, né? Nós temos 24 horas no nosso dia. Opa, dois terços da máquina vai ficar parada? O processo vai ficar parado? Não, eu coloco um outro turno. Outro funcionário? Tranquilo, pode colocar. Três turnos? Beleza. Mas entenda que, em vez de eu tirar esse cara da linha de produção, eu posso colocar um sistema contando. Talvez ele não pisque, ele não almoce esse sistema, ele não almoça. Ele não tira férias, ele não fica doente. Opa, fica doente sim. Ele quebra. Mas aí eu preciso de um profissional, que pode ser esse profissional, se ele se capacitar que contava. Se esse cara estudar um pouco mais, ele pode ir lá e dar manutenção nesse sistema. Controlar esse sistema. Cuidar, supervisionar. Em vez de ele ficar lá contando os produtos, não. Ele vai sentar numa sala com uma tela e ficar olhando. Ele vai ser um engenheiro Nutella no dia. Vou ficar aqui olhando o painel. Eu já tenho estatística aqui, ó. De quanto eu estou produzindo, quanto eu vou produzir. Né? O índice de rejeito. O meu gargalo. Beleza. Opa, deu um problema. Agora eu não sou engenheiro Nutella, vou ser um engenheiro raiz. Vou trocar de roupa lá, né? Vou tirar o meu sapatênis, colocar a minha bota. Vou puxando de fábrica, me sujar. Vou deitar lá embaixo da máquina, vou ver fiação. Cabeamento, sensores, conectores, controlador. Vou ver tudo. Por quê? Está dando algum probleminha no meu sistema. Eu preciso manter ele. Então, entenda que é uma transformação. Não é uma mudança. É diferente. A mudança é eu tirar um e colocar outro. A transformação é apenas inverter os papéis, tecnicamente. Podemos falar assim? São pontos de vista, né? Pessoal, se alguém não concordar, é só falar aí, viu? Se alguém estiver dormindo, acorda, está chata a aula. Mas faça a interação, fale um pouquinho aí que a gente consegue despertar. O engenheiro de informação é capaz de programar em linguagens de alto e baixo nível. Nosso engenheiro, vocês, será capaz de analisar diagramas de circuitos elétricos, projetar sistemas elétricos, pneumáticos, hidráulicos, totalmente automatizados ou não, puramente mecânicos também. Ter acesso a equipamentos de instrumentação industrial, realizar modelagens 3D. Eu vou já mostrar isso para vocês. Operar. Não só operar, mas controlar sistemas, né? Torno, fresta, hidrodinagem, fabricação. Totalmente automatizados. Lidar com plantas de manufatura. Plantas de manufatura é a linha de processo, a linha toda, né? Vamos pensar aqui na Smalltech. A Smalltech recebe uma chapa de aço, um balde de tinta e pets, aquelas matéria-prima de plástico e sai um produto lá no final, que é um forno moldado, pintado com todas as partes metálicas, plásticas e vidro dele. O vidro, ele vem pronto. Mas, é uma empresa de manufatura, ou seja, manufatura, né? Produção. Operar manipuladores robóticos industriais, dentro de outras competências. Então, são várias áreas. Legal? Opa! Pessoal, eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Se ficar pulsado, esse vídeo, dentro do Ava, aqui na nossa aula, eu coloquei aqui o link do grupo do WhatsApp, eu vi que entraram uns alunos essa semana, semana passada, o link, né, da aula remota. E na nossa aula de hoje aqui, ó, tem o link desses... São três vídeos que nós vamos passar hoje, depois eu vou colocar a gravação dessa aula. Mas tem o link aqui da aula, desses vídeos, para vocês assistirem depois da íntegra, se quiserem, se estiver travando muito. E também, sempre tem ali no nosso material o que é apresentado e a gravação da aula, ok? Então, vamos lá. Todo o que está hoje, ela quer o quê? Reduzir custos e aumentar a produtividade. Como é que eu vou aumentar a produtividade se eu tenho que reduzir os custos? Eu vou ter que entrar com a automação. Isso é hoje, não está saindo. O áudio está muito baixo, professor. Está baixo? Só um minuto. Só um minutinho aqui. Voltar um pouquinho aqui. Engenharia de controle automação é relativamente nova no Brasil. A gente tem uma demanda muito alta de engenheiro por não ter esse profissional já formado. Olá, eu sou Fernando Barros. Sou formado em engenharia de controle automação, com mestrado em engenharia elétrica. Bom, o engenheiro de controle automação é responsável por gerar soluções para sistematizar, automatizar, tanto em indústrias como em residências, em condomínios, melhorando, assim, o aproveitamento, a eficiência energética, rendimento, produtividade, qualidade. Como é que o engenheiro mecânico vai interagir com o engenheiro eletricista e formar aquela máquina automatizada? Então, daí surgiu a necessidade do engenheiro de controle automação. Ter o conhecimento da mecânica, da elétrica, da computação e poder unir todos os conhecimentos para um bem comum, um bem final. E o curso de gerar e controle automação da Uniforta está entre os primeiros do mercado a lançar esse profissional. Então, é uma profissão nova. A gente não tem muito engenheiro no mercado. Então, isso facilita também para a gente. Então, a gente vai trabalhar na mecânica, desenvolvendo projetos, protótipos. Vai trabalhar na elétrica, desenvolvendo acionamentos para esses protótipos mecânicos. E na computação, desenvolvendo softwares e sistemas embarcados para que aquele sistema possa integrar a elétrica com a mecânica ao mesmo tempo. O curso em si tem um índice maior na área de automação industrial. Caso ele queira, depois, entrar numa área de automação residencial, ou então, mais focado em aviônica, alguma coisa desse tipo, ele pode fazer uma especialização, já que naquela base conceitual, nessas três áreas do conhecimento, ele pode focar no que ele deseja realmente atuar. Um dos diferenciais do curso é que a gente vai no mercado buscar projetos de parceria com empresas, onde a gente traz o projeto real, ou seja, uma necessidade real do mercado, e aplica dentro da universidade junto com o aluno. Isso já vai agilizar ele conhecer o que é que o mercado está exigindo, ter uma noção de como funciona o mercado, além do conhecimento prático que ele está adquirindo, e um contato já com empresas, indústrias, que ele vai estar ao sair da universidade com esse contato para um possível emprego. A gente foca, então, na aprender na sala de aula, adquirir o conhecimento e aplicar esse conhecimento na faixa. Este é um dos 30 cursos de graduação ofertados pela Universidade de Fortaleza, única universidade particular do Ceará e com o qual... Aqui é só uma continuação do vídeo, depois vocês assistem mais uma parte que fala aí, né, da... As outras áreas inerentes ao centro universitário. Então, pessoal, deu para entender o vídeo mais ou menos, o que o professor Fernando aí estava falando, o professor Fernando Barros Sobreira, ex-aluno do curso de vocês, ele é da terceira turma, ele entrou comigo, nós estudamos juntos. Para chegarmos nesse profissional, existe todo um planejamento, toda uma estratégia, toda uma essência. O curso possui um viés prático muito forte, isso é uma coisa muito interessante. Eu coloquei até aqui, mais ou menos, as nossas disciplinas, né, de primeiro semestre. Acredito que vocês estejam cursando todas elas, que apenas aqueles alunos que já vêm de outros cursos ou já têm alguma formação prévia que fez um aproveitamento e não precisaram fazer. Mas aqui, ó, se você olhar desenho para engenharia, lá que nós estamos fazendo AutoCAD, né, algoritmos, sistemas digitais, você já tem a parte de programação, você já tem a parte de desenho, já tem uma parte, um viés prático ali dentro. Talvez vocês estejam ainda na terceira semana no início, seja um prático muito teórico. Mas vocês vão ver que logo, logo vai começar a surgir o prático real. Como assim? O professor, ele vai chegar com a problemática da indústria e vai jogar na mão de vocês para buscar uma solução, buscar uma necessidade, né? Necessidade, não, desculpa, uma saída para aquela necessidade, né? Então, o curso, ele produz um viés prático extremamente alto, onde o aluno passará mais de um terço do seu tempo, né, de graduação em laboratórios. Isso é uma grande vantagem, excelente vantagem. Hoje em dia, a Unifor já pratica isso desde quando surgiu o curso, no ano 2000, tá? Em 2001 surgiu o curso de automação. De lá para cá, sempre foi esse viés prático. E isso é uma coisa interessante. Quando você pega hoje os estudos do novo método de ensino, dessas novas gerações, né, vocês são já de uma geração que está chegando agora, como que é o ensino para essa geração mais tecnológica? Justamente o viés vivência, né? O cara vai ter ali aquela interlaboratoriedade, aquela interdisciplinaridade, aquela vivência prática, aquela experimentação, né? Experiência dentro do curso. Então, nosso viés sempre foi esse e cada dia é mais. Professor, porque não é um curso 100% prático? Você quer um curso 100% prático, você se tornará um técnico. Você, para engenharia, você tem que ter a essência de teoria, cálculo, de conhecimento, o embasamento teórico, a gente fala, né? O que tem o viés prático é o curso técnico. O curso técnico é o contrário, é 25% de teoria, 75% prática. Pô, que massa, mas lá você é operacionalizador. Você não é o pensador. Nada contra os técnicos, respeito muito, sou técnico em mecânica e trabalho esse lado também, né? A gente da automação, vamos ser praticamente, acho que são 23 laboratórios hoje, que teve a fusão de alguns laboratórios, com equipamentos e softwares instalados e modernos. Quando a gente fala moderno, é moderno mesmo. Vamos lá, a parte de desenho, vocês estão usando lá um software 2020, 2021, né? No máximo 2018, dependendo do software, porque ele mesmo não teve atualização ainda. Quando você vai ali para a área de equipamento, a programação, linguagem, os periféricos, é tudo atual. Não é mais o equipamento da Primeira Guerra Mundial. Apesar de termos equipamentos que foram utilizados na Primeira Guerra, eu falo, né? Que tem mais de 50 anos ali, mas que funcionam hoje em dia. O que muda de lá para cá? A eficiência, mas a essência é a mesma. Mas a gente vai vivenciando e vai aprendendo. Então, contato com o ciclo profissionalizante, desde o primeiro semestre, é o que a gente falou. Vocês já estão ali trabalhando na prática, não é somente teoria. Imaginem vocês fazerem algoritmos de forma teórica, né? Só no papel, só no lápis. Não, vocês têm que ir lá e programar, testar. Sistemas lógicos, né? Começar a interagir com a comunicação, sequenciado, tudo aquilo lá. As leis que vocês vão aprender lá na sequência. Muitos professores com ampla experiência de mercado, como a gente falou. Mais de 85% dos professores são mestres e doutores. O universitário trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma outra coisa muito importante. O que é ensino? O que é pesquisa? O que é extensão? Ensino. Transmitir o conhecimento. É o que a gente está fazendo na nossa aula. O que é pesquisa? É você desenvolver, é você pesquisar, é você publicar, é você gerar informações para a sociedade. Vamos pesquisar sobre um tipo de automação, uma aplicação específica, seja na área de desenho, seja na área de sistemas digitais, seja qual for. Tudo que eu aprender ou descobrir ali, eu vou gerar um paper e vou disponibilizar a sociedade para que outras pessoas vejam o meu trabalho e pesquisem em si, me desenvolvam, o lado da pesquisa. O que é extensão? O lado social. Podemos desenvolver trabalhos com apelos mais sociais, humanísticos, com viés de áreas de maior interesse em função da necessidade da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, na nossa disciplina aqui, nós vamos ter um projeto integrador. O que é o projeto integrador? Eu ainda vou apresentar para vocês mais para frente, não é o momento ainda. Nós vamos desenvolver um projeto de automação em conjunto com engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, para um bem comum que é o dia de hoje, que é a área hospitalar, que é uma vivência, um problema que nós estamos tendo hoje em dia. Mas isso a gente vai falar mais para frente, ok? Biblioteca aí com acervo físico e digital de mais de 325 mil títulos, não são quantidade de livros, estágio acadêmico e mais de 1940 empresas conveniadas. Então, tem empresas do Brasil, do mundo todo, para trabalho. Vamos lá. Passou. Outro videozinho, bem interessante. Vamos lá. O curso de engenharia de controle automação também é conhecido como engenharia mecatrônica. Nosso objetivo é agir para minimizar a interferência humana em todo tipo de processo. Nosso curso é para quem está conectado para o futuro e deseja aprimorar cada vez mais sua habilidade criativa e de inovação. Vocês já estão inscritos, mas é só uma das propagandas. Uma coisa que eu gosto desse vídeo é que muitos pensam assim, geralmente quando você faz um vídeo desse, são atores, não, são todos alunos. O professor Atila é nosso professor da casa, mas os demais são alunos. Ali são os laboratórios, os alunos dentro de laboratórios, projetos, desenvolvimentos e pesquisas que vão trabalhando, que vocês vão vivenciar isso também. Pessoal, quando a gente fala do profissional da automação, o que é automação? Está a palavra mecatrônica aqui, mas o que é automação? Automação é a fusão ali de algumas áreas, né? A automação, ela está ligada nessas áreas periféricas aqui de integração entre áreas. Isso é uma coisa muito interessante, igual o professor Fernando Barras falou no vídeo. Quem faz o meio de campo, quem faz a interação, por exemplo, entre a mecânica e a computação, são os sistemas automáticos de automação, né? Quem faz ali o meio de campo da engenharia mecânica com a engenharia elétrica ou eletrônica? É a eletromecânica, que é o que a gente aprende. É a eletrônica com o controle. Pessoal, o que é controle? Monitoramento, supervisoramento, né? É a eletrônica de controle e a computação e controle são os sistemas digitais. Ou seja, nós estamos aqui no meio de campo, nós somos a ligação entre, vamos chamar de defesa ou ataque, né? Entre o elo superior e o elo inferior, como acharem, é melhor. Vamos falar entre a defesa e o ataque, né? Nós que fazemos a ligação. Temos vieses dentro da mecânica, dentro da elétrica, dentro da computação, dentro do controle. Mas, nossa expertise é essa entregação. Quando falamos em sistemas digitais, microprocessadores, microcontroladores, né? Vocês já estão tendo aulas disso. Pequenos circuitos integrados, aonde tem um conjunto lá, né? De pernas, que a gente chama, né? De conectores, de entradas e saídas de informações, que nós podemos controlá-lo internamente, a fim de ele dar uma resposta em função dos estímulos que eles recebem, né? Então, eu posso usar um meio controlador desse para fazer uma contagem, a partir do momento que chegou nessa contagem, eu mando uma outra informação que vai gerar um outro processo. Veja que é uma coisa bem abrangente, mas é uma realidade. Porque isso não é amarrado. Quem amarra isso é a nossa criatividade. uma frase que eu falo muito para os alunos lá de desenvolvimento de produto, o que limita a criatividade do engenheiro é o próprio engenheiro. Você, que a sua limitância criativa de conhecimento, de expertise, de pesquisa, é o que limita até onde você consegue chegar. Se você pegar um circuito integrado desse, mesmo modelo, tem pessoas que conseguem fazer muito mais ações do que outras com o mesmo produto. Por quê? Conhecimento, expertise, vivências. Legal? Quando a gente fala aqui entre controle e eletrônica, falamos dos sensores, sensoreamento, monitoramento, seja um sensor indutivo, resistivo, capacitivo ou ótico. Tem vários princípios, direitores. São os princípios. mas um lá por imagem. Eu tenho uma tela aqui. Eu posso controlar apenas uma parte da tela e a outra não. Segurança? Como assim, professor? Eu posso pegar uma imagem de um ambiente. Desse lado, as pessoas podem passar. Desse não. Se alguma pessoa passar desse lado, a câmera detecta e vai dar um alerta. Opa! Tem as informações. Ou seja, a gente tem a capacidade ali de fazer o censuramento. mecânica e elétrica. Eletromecânica. Atuadores lineares. Antigamente, se falavam muito em pneumática e hidráulica, mas hoje nós temos sistemas elétricos acionando-nos mecanicamente algum componente. Integração dos dois. O gê de controle da automação consegue dimensionar, consegue especificar, mas o mais importante, ele que controla isso. O mecânico, ele pode dimensionar, mas não vê a parte elétrica. O da elétrica pode dimensionar o motor, mas não vê a parte da mecânica. E nenhum dos dois consegue controlar o sistema. Somente o dinheiro de controle da automação. E quando a gente vem com mecânica e computação, CAN, CAD e CAI. CAI, CAD e CAN. Já escutaram falar disso lá em desenho para engenharia? Alguém sabe o que é o CAD? Deve ter sido a primeira ou a segunda aula de vocês. A gente está fazendo já esse trabalho. Legal. CAD nada mais é do que desenho auxiliado para o computador. O que é o CAI? Engenharia auxiliada para o computador. E o que é o CAN? Manufatura auxiliada para o computador. Quando a gente fala desse sistema, hoje vocês estão tendo aula no AutoCAD. Logo, logo, vocês vão estar tendo no SOLIDWORKS. O SOLIDWORKS é uma ferramenta CAD, CAI, CAN. Opa, deixa eu tirar meu ponteiro aqui que era para ser um link isso aí. Calma que vai dar certo. pronto. Pronto. Foi mal. Ah, agora foi. O que é o SOLIDWORKS? O SOLIDWORKS hoje é uma ferramenta onde você traz ali não só a realidade aumentada, mas você faz o desenvolvimento, o teste. Como assim teste? Isso aqui é o manipulador SCARA, é um protótipo, um modelo de robô. você faz toda a manipulação, parte de caracterização do sistema, de funcionamento. Opa. Logicamente, aqui é no viés mecânico. Tá? Faço todo esse controle de funcionamento do mesmo, né? De atuação, tudo. Logicamente, de forma empirical controlada. Tá? E faço também a realidade aumentada. Eu consigo pegar características desse produto e jogar dentro lá do meu equipamento, da minha máquina, do meu mercado, para fazer a análise, fazer como é o comportamento dele. Tá? Então, esse aqui seria a parte ali entre mecânica, computação, CAD e CAD, CAD e CAD, toda essa interação. Ou seja, profissional, tá dentro desse âmbito. Professor, quando eu for um profissional de engenharia de controle de automação, ao final do meu curso lá, quando eu for sair e ser a matéria-prima do mercado, eu vou ter 100% de conhecimento em todas essas áreas? sim e não. Sim, você vai ter conhecimento em todas as áreas. Não, por completo, em todas as áreas. Como assim? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você vai para a parte da elétrica, vamos falar em elétrica, que não estou falando de automação, estou falando de dinheiro elétrico ou eletricista. É o eletricista, dinheiro eletricista. Tem diversas áreas dentro da elétrica, motores, transmissão, conversão, geração. o cara não entende de todas. Ele pode ser especialista em geração, outros em conversão, outros em motores. Quando você vai para a mecânica, o engenheiro mecânico, ele tem na expertise na área de motores, área de estruturas, combustão, combustão interna, a parte fluido térmica, e a parte de projetos. Ele vai sair com experiência em todas as áreas? Não, um pode ser melhor em projeto, outro na área fluido térmica, outro na parte de estruturas. mesma coisa de engenheiro de controle de automação. Vocês vão vivenciar, vão aprender, vão trabalhar nessas quatro áreas dentro da graduação. Alguns de vocês vão tendenciar mais para os sistemas digitais, outros para o sistema de simulação, portão de imagem, outros na parte de eletrônica. Então, isso aqui vai ser em função da identidade de vocês que ao longo do curso vocês vão descobrir. Não tem como a gente determinar isso agora. vai ser a vivência. Conforme vocês forem vivenciando, desenvolvendo, vocês vão chegando lá. Por exemplo, se a gente perguntar aqui para alguns alunos, talvez alguns achem melhor desenhar do que programar, enquanto que tem outros que preferem muito mais programar do que desenhar. Quem programa, quem desenha. Então, a gente vai gerando as expertise. Opa, pois é um. Isso aí é muito parecido também com a área da medicina, que o médico tem uma ideia de tudo, mas ele não é especialista. Exatamente. Ele tem uma generalidade de tudo. Ele tem um conhecimento geral, mas ele vai tendenciando e se aprofundando numa área. Pessoal, é errado isso? Não, não é errado. Vamos pensar, nós somos uma pessoa, um só. Se tecnicamente a gente tem uma limitância de conhecimento, de espaço, de tudo. se eu quiser saber tudo, tecnicamente, eu vou ter que ter apenas 25% da minha capacidade em cada. Eu não vou poder ter 100% de cada, de quatro setores, em 100% de uma única pessoa. Então, se você abrange uma área melhor, você acaba tendo maior conhecimento em uma área e menos em outras. E com isso, vai gerando os sistemas. E isso vai muito também do profissional, para ter a humildade de, quando formado, saber interagir com alguns colegas para ter um resultado mais positivo. Parcerias. Parcerias. Exatamente. O que é uma parceria, pessoal? Tem uma demanda de mercado. Tem uma indústria X que está precisando automatizar no sistema. Opa! Não se assustem. Foi sozinha aqui, sem querer, bate no mal. Tem uma empresa que está precisando automatizar um sistema. Só que, para automatizar esse sistema, eu vou precisar de uma parte de potência elétrica e uma parte estrutural mecânica. Posso fazer isso? Posso. Mas, se eu trabalhar com outro colega que tem uma expertise na área, com certeza, a ideia dele, o rendimento dele, a proposta dele vai ser melhor do que eu vou fazer. Mas, eu posso fazer também no nível dele? Posso. Só que, eu tenho ali, elétrica, automação e mecânica. Eu faço ou elétrica, depois automação, depois a mecânica, vou ser bem grosso modo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês? Opa! Não. Eu poderia trabalhar um mês com um colega da elétrica, colega da mecânica, e eu, a gente fazendo meio de campo, ligando o sistema, montando, testando, validando. eficiência. Na hora que surgir um projeto mecânico para ele, que ele pode inserir uma automação, ele vai lá e bate na sua porta, opa, vamos lá, eu preciso fazer ali uma integração de sistemas. E assim vai sendo o sistema. Vamos ao área médica? O cara para fazer uma cirurgia, ele precisa lá do anestesista, depois que terminou a cirurgia, talvez o fisioterapeuta, né? Depois o educador físico aí para ajudar o fisioterapeuta, correto? o Leonardo da área sabe explicar melhor para a gente. Mas seria essa linha de raciocínio, né? Um depende do outro, um auxilia o outro. Você acha que vale a pena o médico parar lá, eu operei, mas agora eu vou fazer a fisioterapeuta desse cara, eu vou fazer a parte física desse cara, assim por diante. Pode até fazer, mas não é viável, né? Você pega até o médico que fez a especialização dele e a ortopedia, tem o ortopédico, o ortopedista que é especialista em coluna, o outro especialista em cervical, em abril, mão, joelho, ombro. Exatamente. Se você é um jogador de bola, exatamente, se você é um jogador de bola e se machuca, você vai atrás de um profissional que trabalha com membros inferiores, né? Joelho, panozeiro, quadril, tem especialista nessas áreas. Agora, se é um profissional que trabalha com as mãos ali, um programador que está tendo um problema na mão, esse cara de joelho talvez não ajude como um profissional especializado em mãos, ou em ombros, ajude, né? E assim sucessivamente. Mesma coisa na engenharia, pessoal. Pode chegar no momento lá da automação pura que vocês forem fazer, eu preciso de um pouco de controle aqui dessa parte de sistema digital que talvez não seja o meu domínio. pô, mas eu tenho um colega lá que é excelente nisso, nós vamos trabalhar junto. Ele dá o orçamento dele, é o meu, a gente entrega e entrega o sistema, né? Mesma coisa com mecânica, com elétrica, é bem legal. E aqui por fora tem as diversas áreas que a gente colocou, né? Área aeroespacial, coloquei aqui por causa de ontem, né? A sonda chega na Marte, área médica, nossos exemplos, sistemas de defesa, manufatura, processo de fabricação, né? Processamento de materiais, automobilística, são pequenas essências dessas áreas em geral. Terceiro e último videozinho aí, fiquem tranquilos. Acho que tem mais um depois. Opa! Vamos lá. A Universidade de Fortaleza tem oito graduações em engenharia. Hoje vamos conhecer a engenharia de controle de automação. Privates para viver muita prática. Mais de um texto das aulas acontece em laboratórios. Afinal, o engenheiro de controle de automação é profissional da produção de equipamentos, softwares e sistemas para automação. Os espaços de aprendizagem simulam o dia a dia da indústria, com controladores lógicos programáveis e sensúrios industriais. Outros diferenciais do curso são instrumentação industrial, modelagem 3D de peças e manipulador robótico. É por tudo isso que suas chances no mercado de trabalho se tornam ainda maiores. você ser um profissional completo. O professor é engenheiro de controle de automação que é na Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. O Richard, pessoal, é um aluno nosso. Ele começou o TCC dele agora, se eu não me engano, TCC 1. Cursei com ele semana passada. E cursa com a gente, trabalha, já está trabalhando na área, desenvolve a parte de pesquisa. foi aluno bolsista, se eu não me engano, de um dos professores. Ou seja, está vivenciando a universidade da mesma oportunidade que vocês terão e vivência que vocês terão. Algum de vocês podem ser chamados, não precisa ser bonito não. Vai aparecer no vídeo, fiquem tranquilos. O professor apareceu ali. E aí eu pergunto para vocês, hoje em dia, o dia a dia do engenheiro de controle automação. O que que é? Onde ele está? Vocês já devem ter escutado essa expressão de indústria 4.0. Correto? Já escutaram falar nisso? Não. Não? Não. O que que é a indústria 4.0, pessoal? Vou falar aqui um pouco da história, do histórico da indústria. É chamada de indústria 1.0 quando se saiu da força animal e da força braçal para a máquina a vapor. Foi a primeira grande revolução industrial, né? Não é a revolução industrial em si. Vamos falar da revolução do sistema. Opa, agora eu não preciso mais remar o meu barco. Eu tenho uma máquina que a partir do calor gera vapor e eu consigo transformar esse vapor em movimento mecânico. Esse mecânico faz o remagem automático com uma hélice lá no meu barco. Opa, eu não preciso ter aqui os caras mais fortes remando. Eu preciso ter um cara alimentando a fornalha que seja forte no calor ali, né? Ou seja, ter ar, produção em maior força, produção a vapor. 1.784 aqui. Teve uma segunda mudança dessa? Teve. E aí, 1.870 mais ou menos, indústria 2.0, produção em escala, linha de montagem, eletricidade, combustão, quando falava combustão, motor a combustão, Henry Ford, produção em massa de veículos, né? Produção de alimentos em massa, plantio em massa, começou a se produzir em escala. Aqui foi denominado a segunda grande revolução. Ah, mas o que tem a ver com a indústria? A indústria de processamento, a indústria de fabricação, né? 1.870. No final, início da década de 70, aqui, indústria 3.0, automação e robótica. Robótica na década de 70? Pessoal, robótica não é robô, não é humanoide. Sistemas automáticos, computadores, eletrônica, internet, são sistemas interligados que geram essa automação, né? A robótica é a fusão entre elas. Desde a década de 70? Sim, desde a década de 70. E o que nós temos hoje? Quando a gente fala hoje, pessoal, já são mais de 5 anos trabalhando na indústria 4.0. do 4.0 é o Industrial Internet of Things, ou seja, o IoT que a gente chama. Já escutaram falar nessa expressão? IoT? I-O-T? Ou melhor, já escutaram falar em Internet das Coisas? Pronto, olha aí. Internet das Coisas é a integração de hoje. é a essência da indústria 4.0. Sistemas cibernéticos, na verdade, é os cyberfísicos que a gente fala, né? Cibernéticos é muito determinador do futuro, a gente fala também. Internet das Coisas, redes inteligentes, redes neurais, inteligência artificial. Isso é uma realidade, vocês vão trabalhar com inteligência artificial. Pessoal, o que é uma inteligência artificial? É o robô? Não. É apenas um programa que aprende. Ele vê uma situação, você vai programar para que ele pegue aquele resultado, analise como aquilo foi feito e aprende. Na próxima vez que isso tendência a acontecer, ele vai ver ali que é similar ao que ele já sabe, ele dá a resposta antes, então ele vai aprendendo com o tempo. É bem interessante, são as redes neurais. Pessoal, hoje o mundo é indústria 4.0? Ainda não. O mundo, ele está aqui, do 2.0 para o 3.0, tem aqui no Ceará indústrias de 2.0 pulando para 3.0, como tem indústrias hoje de 3.0 indo para 4.0, como também temos indústrias 4.0 efetivamente aqui no estado. Quando você vai para a área farmacêutica aqui no nosso estado ou no Brasil, quando eu falo farmacêutica, o que tem de farmacêutica aqui no estado? Nós temos empresas que produzem medicamentos, remédios, tem três grandes empresas aqui. Os caras são processos de fabriz sem intervenção humana. A intervenção humana é numa sala à parte onde tem lá os controladores, controlados por seres humanos, que os humanos dão apenas informações para a máquina executar. Mas por condicionantes de contaminação, risco biológico e assim por diante, eles trabalham de uma forma praticamente que autônoma. E onde a gente atua? Pessoal, hoje é justamente nesse gap aqui, nesses três gaps. Então, você pega hoje fábricas de produção ali puramente artesanais, que tem uma certa demanda de escala. Vou dar um exemplo. Indústria de caju, Inas, bebidas à base de caju, refrigerante de caju. Muitas vezes você pega uma produção ali em escala puramente manual. O cara tem capacidade de crescer, tem demanda de mercado, mas ele não tem conhecimento para vir para cá. Ah, daqui eu pulo para cá? Não. Daqui eu venho para 3.0. Eu vou começar a pensar um pouco de automação, trabalho automático, processo contínuo, controle. O que é o controle? Eu pegar ali, ver que eu estou produzindo no mesmo ritmo. Se das 100 que eu fiz, 98 são aproveitadas, as duas deram erradas, eu tenho esse dado estatístico, né? E assim por diante. E aí eu vou produzindo, evoluindo. E o que é a indústria 4.0? É a internet das coisas, pessoal. É a interligação, é a Skynet. Todo mundo se comunicando. Um exemplo de indústria 4.0, temos várias aqui no Estado. Indústria alimentícias, fábrica Fortaleza, tem vários setores dela dentro da indústria 4.0. indústria de ração, indústria farmacêutica, biomédica. A indústria têxtil ainda não. O maquinário não evoluiu a nível. O que mais? É isso, alimentício, têxtil, e ração, alimentício animal, né? E médica. O que nós temos nessas áreas hoje, por exemplo, de internet das coisas? Um exemplo do IoT é a comunicação entre máquinas. Então, a partir do momento que eu tenho um processo de produção, onde eu tenho lá quatro grandes equipamentos. Por exemplo, vamos falar da área alimentícia. Máquina de fabricar macarrão. Eu tenho lá um setor de estoque, onde eu vou ter os meus insumos, vou ter o amido, vou ter farinha, vou ter água, né? e outros processos, mas uma massa de macarrão é farinha, água e ovo, digamos assim, gordura vegetal, né? Eu vou pegar e vou dosar esses produtos, transportá-los para dentro de uma macera. Macera vai ser a máquina que vai misturar, homogenizar e modelar essa nossa massa, né? Opa! Primeiro é o estoque. Agora eu estou misturando e modelando. Depois que eu faço isso, eu preciso cozinhar essa minha massa. Pode ser um biscoito, um macarrão, eu preciso assar, algum tipo de condicionamento. Fiz esse condicionamento e o quarto, último passo, seria o quê? Embalagem, distribuição. Opa! Legal! Tenho aqui controle dos quatro setores. Eu tenho controle automático de dosagem, porque eu chego aqui no início do dia, no C4.0, eu vou falar assim, preciso produzir um milhão de produtos, pacotes de bolacha creme cracker. Estou com fome, né? Pensei em creme cracker. Creme cracker. Opa! O sistema já vai para fazer isso, o meu dosador lá, lá no Cirrus, eu preciso tanto de farinha, tanto de água, tanto de amido, tanto de tal, 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 tal. Vai jogar isso tudo dosado automaticamente dentro da minha macera. Minha macera já sabe o volume de produção. Talvez não seja em uma batelada. Bateladas são o volume de mistura. Seja em três, quatro bateladas, beleza. Eu sei ali o tempo, porque eu preciso bater para aquele biscoito. Porque essa mesma macera, ela pode ter capacidade de produzir a massa do macarrão. Ah, mas o macarrão, eu mexo de forma diferente, eu... Outro tempo, outra velocidade, né? Os insumos são dosados diferentes, os insumos são os mesmos, né? E aí? Não, então vamos mudar ali dentro da programação, já está inerente. Então ele já sabe, já interpretou isso. Mando lá para o meu setor de condicionamento, então, o biscoito que me caca, é preciso assar, assa um lado, viro, assa o outro, né? Depois eu vou embalar. A internet 4.0, a indústria 4.0, a IoT, aí, onde ele entra? Toda essa comunicação, mas também os sistemas inteligentes. O que é um sistema inteligente? Digamos que meu forno apresente um problema. Que problema? Eu estou vendo ali que eu não estou conseguindo aquecer na temperatura desejada, ou eu estou tendo algum indicador de vibração lá dentro da máquina que está vibrando mais do que o normal, ou seja, alguma peça vai falhar. E aí, esse sistema inteligente vai me mandar um alerta, porque hoje, eu sou o supervisor do setor, eu era o funcionário lá que mexia a massa na mão, hoje eu controlo minha maceira, ele vai mandar um alerta. Mande menos massa, porque meu forno está devagar. Ou, vou atrasar a saída desse segundo processo. imagina se eu começo a produzir massa no volume que eu quero, mas meu forno não dá continuidade. Ou seja, vai sobrar massa lá atrás. Em compensação, minha máquina de embalar vai estar parada, porque não chega produto, porque o problema está no forno. Terceiro item ali da nossa cadeia. Hoje, a internet das coisas vai fazer essa análise, essa comunicação, vai intervir. Vai chegar um alerta para mim, talvez seja muito complexo para vocês hoje, mas é uma realidade. Vai chegar para mim e falar, esse problema apresentado, no final do dia, você não vai conseguir os seus mil pacotes de bolacha creme cracker. Você vai conseguir apenas 960. Vamos continuar? Vamos. Então, vamos lá. Eu tomo a iniciativa, a decisão, a decisão ainda é humana. E aí, ele já me dá um alerta. Essa máquina X, que é a máquina 3, que é a parte do forno, está apresentando um defeito. Depois desse lote, o próximo lote tem um intervalo de 10 horas de parada. Será que dá para fazer uma intervenção lá e correção? Opa, isso já mandou um alerta lá para o setor de manutenção. Então, a manutenção já sabe que no final do dia de hoje vai ter uma parada na linha de produção de creme cracker que eu posso ir lá e fazer uma intervenção dentro da parte do forno. Já faço a escala de pessoal. Se é no forno, ele já me dá toda a documentação dos equipamentos que trabalham no forno. Já me dá a lista de ferramentas que eu preciso para trabalhar no forno, para não ficar naquela. Pô, esqueci a chave e tal. Vai lá buscar lá no Amor Xerifado. Vai lá o cara buscar, outro volta. Agora eu preciso da chave e tal. Cadê a chave e tal? Você já sabe até as ferramentas que você vai usar. Tudo isso interligado, tudo isso se comunicando, eficiência, e assim por diante. Legal? Isso é indústria 4.0, isso é internet das coisas. Onde nós estamos hoje? O Ceará está onde? Ele está aqui. Indústria 3.0. O mundo? O mundo está aqui também. Ah, mas não tem nada aqui? Temos setores aqui, mas a grande vantagem para a gente hoje é que nós estamos na transição. Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos implantando, desenvolvendo, criando os sistemas de sair de 3.0 para 2, 4.0. Tá? Pessoal, vocês vão pegar algumas empresas 2.0 ainda, viu? Para a 3.0. Ok? Professor, opa, pois não. Existe alguma expectativa futura para uma 5.0? Eu acho que não criaram ainda o conceito. Nem ideias assim, né? Não sei, cara. É a pergunta de um bilhão de dólares, eu acredito, viu? É. E o pior, que quando a gente tivesse formado 20 anos de formado, a gente vai falar, puta, lembra que a gente perguntou da indústria 5.0? É isso. Por que eu não pensei nisso antes? Não é? Daqui uns 30 anos, né? Vocês vão parar e vão pensar isso. Por que eu não pensei nisso, né? Lá naquela aula de introdução em engenharia mecânica que ele passou careca lá que eu tinha, qual era o nome dele, o André? Pô, como que é? Por que a gente não pensou nisso na época, né? Tão simples, tão fácil, tava na cara. Mas hoje a gente não enxerga ainda, infelizmente. Mas vamos lá, tão surgindo outros sistemas aí, né? Eu acho, eu particularmente, André, a quinta revolução industrial, ela vai entrar não na tecnologia puramente da engenharia, mas vai entrar na área de materiais, área de aproveitamento, área de eficiência. porque hoje a gente fala de eficiência em indústria 5.0, fala, mas em produzir com os mesmos insumos, mesmas quantidades, gastando as mesmas essências, né? Eu acredito que a indústria 5.0 pode ser um viés mais ecológico, mais humanístico, mais social, mais ambiental. lembra aquela caneta que eu falei que ao final da vida útil dela você pode plantar ela e nascer uma árvore? Vocês podem falar que eu sou louco hoje, né? Como o Steve Jobs lá falou que ia fazer um celular sem botão. Ele também era louco na época. E muito louco, porque ele falou pro mundo inteiro. Tô falando aqui só pra vocês, vocês não vão contar pra ninguém, essa é a minha loucura, né? Mas, hoje nós não temos celular com botão, né? Ah, nós vamos ter carro sem motorista. Você tá louco? Nós temos carros sem motorista, né? Se a gente, no futuro, plantar uma caneta, eu não sei, pode ser a 5.0 ou não. Pessoal, é muito abstrato aí. Logicamente, são ideias minhas, tá? Não que ideias de desenvolvimento. É a minha teoria, vamos falar assim. Então, hoje a indústria 4.0 é a integração de todos os sistemas em prol de um bem, em prol de uma função. Parte de robótica, realidade aumentada, simulação. Quando a gente fala simulação, o que é simulação? Eu vou desenvolver um mecanismo. Será que eu preciso efetivamente construir ele fisicamente pra testar? Eu posso testar computacionalmente, fazer diversas validações antes pra já ter uma maior assertividade na hora de produzir ele efetivamente? com certeza, né? Seriam simulações. Realidade aumentada. Opa, ele é de aço, o meu produto. Mas se eu imprimir lá na impressora 3D de plástico só pra testar algumas coisas, será que é válido? É válido, né? Integração de sistemas, internet das coisas, IoT, né? Segurança da informação, hoje se fala muito nisso, né? Segurança de dados, computação em nuvem, tudo está nas nuvens, tudo está no espaço, tudo está no ar, né? Manufatura aditiva, impressora 3D entra aqui também, Big Data, o que é o Big Data? Alguém sabe o que é Big Data a data ou não? A data da explosão, não é não. Data do Big Bang, não. Big Data são os bancos de dados, né? As informações. Hoje você abre seu, vou dar um exemplo muito simples. Você abre seu celular, pesquisa uma loja. A hora que você pesquisa essa loja pra saber o endereço, ele já te dá uma estatística de quanto tempo você demora pra chegar lá, de onde você está. o nível de pessoas que estão lá. Como assim? Nesse horário, o público está em tantas pessoas, depois da tarde é mais baixo, mais alto, né? São informações. Que informações são essas? São os bancos de dados, Big Data, que você tem dados, estatísticas, tudo lá armazenado, que você usa essas informações por meio das redes norais, redes inteligentes, que analisam. Pô, se ele está pesquisando isso, eu tenho esse dado lá. Eu busco rapidamente, que está na nuvem, jogo aqui pra você, você faz essa interpretação. internet das coisas, tudo isso ter ligado. Não é loucura, pessoal. Não é uma indústria do futuro. É a indústria do futuro, na verdade. Não é um raciocínio futurístico, mas é uma realidade, mercado. O que que aí eu queria falar um pouquinho sobre o IoT, a internet das coisas, isso que a gente está discutindo, né? Decisões bem embasadas, guiadas por medições rápidas e precisas, monitoramento, controle, né? Antes da manutenção, o reparo, alteração na operação, significam importantes reduções de custos, melhorias na operação e na produtividade. Então, você monitorar o seu sistema, sua rede, sua fábrica, sua indústria, garante pra você atuar na manutenção na hora correta, sem precisar ter máquina parada, porque o pior hoje em dia da indústria, crítico, não crítico, o mais, também não é errado, é errado, mas o mais inviável, é você estar lá no horário de fabricação, no horário de produção, no horário comercial, que você tem seu funcionário lá alocado, sua máquina quebrar, o que vai acontecer? O seu funcionário que estava ali pra trabalhar não vai trabalhar, porque a máquina está quebrada, a máquina funcionando, ia te dar o produto final que você ia vender e obter, o seu rendimento, não está gerando produto, e você tem que investir para consertar a sua máquina. Então quem trabalha dessa forma hoje, 2.0, 3.0 ali, não tem eficiência. A eficiência é o quê? Você parar antes dela quebrar, no momento que ela vai estar parada, sem necessidade de entregar matéria, ou seja, eficiência. Projetar em produção, produtividade, redução de riscos operacionais e ambientais. Hoje em dia também se fala muito do funcionário multidisciplinar, multifuncional, ele opera duas, três máquinas distintas. Então se esse setor está parado, o cronograma dele agora é lá no outro setor, que ele vai fazer outro processo, depois ele volta pra cá. Ah, se eu preciso parar essa máquina aqui, ele vai ficar ocioso? Não, eu coloco ele lá no outro setor, vai trabalhando. No conceito de melhorias práticas, inspeções, monitoramentos, análise de falhas, são os pilares da eficiência, da engenharia de confiabilidade, reduzindo manutenções não planejadas, reduzindo tempo de reparo, removendo substituição, intervenções preventivas em favor da manutenção baseada na condição. Então hoje, tecnicamente, eu não troco mais porque quebrou. Eu troco porque eu sei que a eficiência dele não está mais correta. Ele está aquecendo além do normal, ele está vibrando além do normal, ele está dando os dados, as informações de forma retardada, ou o meu sistema está retalhado que eu falei em atraso, ele está quebrando, ele está falhando, opa, não vou esperar ele falhar 100% para trocar. Se o nosso computador ficar lento, nós vamos intervir, vamos corrigir, melhorar, não vamos esperar ele parar para ele consertar. É errado esse raciocínio hoje. Quando ele para hoje, se o seu computador parar, você não assiste a aula, você não se comunica, você não faz a lição. Antes disso acontecer, eu vou corrigir. Esse conceito de uso 4.0 hoje, ele é um retorno, um investimento alto, extremamente alto. Vocês, profissionais de engenharia de controle automação, serão profissionais caros, hora cara a gente fala, no compensação, o resultado final, ele dá um retorno de 10 vezes do que você produzia antes. Isso aqui são estatísticas, dados estatísticos reais. Redução do custo de manutenção de 25% a 30%. Então, ele vem, ah, mas eu vou trocar antes de quebrar? É. Você trocando antes de quebrar? Porque muitas vezes, quando esse equipamento A quebra, ele gera um problema para o B e para o C, que podem ser quebrar também. Por exemplo, se eu tenho um sistema lá que trabalha por refrigeração com água, e minha bomba d'água quebra, é o BAC, que a gente chamou de água condensada, quebra. E o meu sistema superaquecer, por causa de falha de um motor, eu queimei minha máquina. Não tem nada a ver, tem um trabalho em função do outro, um é necessário para o outro. Outro dia, eu estava vendo uma reportagem, é bem cultural, não é cultural, é bem interessante. São sistemas que falham por peças ínfimas. Como assim? Tinha uma indústria lá de processamento de alimentos, os caras processavam milhões de reais por ano em alimento. Então, digamos que o processamento dele, no final do dia, deu um rendimento de 100 mil reais em produto, dando exemplos hipotéticos. teve um dia que a indústria dele parou, porque um O-ring, que é um anel de vedação que custa 25 centavos, quebrou, deu vazamento. Quando ele vazou, a bomba dele parou. E aí ele não produziu. Por uma peça de 25 centavos, ele deixou de produzir 100 mil reais no fim do dia. por isso que a manutenção hoje é fundamental. Então, a redução da manutenção é um impacto grande, mesmo você trocando antes de quebrar, antes de romper, antes de furar. Eliminação de quebras. Eu não tenho mais surpresas. Eu não corro risco de receber aquela ligação lá do encarregado do setor. Parou. Quebrou. E aí? Vem pra cá. Corre. Sai do escritório. Veste sua bota. Vem se sujar, porque quebrou. Não. Eu tô mais condicionado a ser Nutella, né? Vamos falar assim. Redução do tempo de paradas. As paradas são realizadas, são, mas nos horários pertinentes, horários convenientes para a parada. Aumento na produtividade é uma consequência, né? Pessoal, para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula de hoje, eu vou mostrar alguns exemplos. Antes disso, por favor, coloque o nome de vocês aqui só para a gente gerar aí a nossa lista de frequência. Então, coloque um nome, espaço, a matrícula de vocês, tá? E aí a gente é a chamada da nossa disciplina. E para vocês entenderem hoje, por exemplo, eu trouxe duas situações reais do Estado, tá? De fábricas do Estado. São dois setores alimentícios. Eu falei pra vocês, o mercado aqui no nosso Estado ele é muito forte. vocês entenderam a questão do nome da chamada? Pronto, beleza. São dois setores muito fortes, A e B, bebidas e alimentos. Eu trouxe dois cases bem interessantes aqui. Isso aqui é um sistema de inspeção de uma empresa local. Eles produzem essa bebida aqui, não vou falar, não quero fazer apologia a bebidas, estou falando apenas de um produto, mais pela garrafa que vocês sabem, deve saber o que é. E aí aqui eu tenho um sensor. Aqui atrás eu tenho uma tela de captura, que ajuda nessa interpretação. O que esse sensor faz? Passa aqui esse produto, ele não para, ele passa numa velocidade de 200 a 300 produtos por minuto. Toda vez que passa um, tem um sensorzinho aqui do lado, a laranjinha. Vou explicar melhor pra vocês. Realidade aumentada. Cadê? Aqui, ó. Vou explicar de uma forma diferente pra vocês. Somos engenheiros, somos tecnológicos, né? Isso aqui é o desenvolvimento do projeto daquele sistema. Esse sistema, não sei se vocês vão enxergar aqui, tem uma garrafa aqui dentro, ela está meio transparente, porque não é pra ela aparecer, é apenas pra demonstrar que é ali a posição dela. Temos aqui, ó, o feixe de leitura do nosso sensor, ó, esse meio avermelhado que está aparecendo. Pessoal, isso que eu estou mostrando pra vocês é um PDF, tá? É um Adobe normal 3D. E aí, eu tenho a garrafa. Quando a garrafa atingir aqui, ó, esse sensorzinho que está aqui embaixo, aqui o sensor. Professor, eu preciso desenhar tudo isso? Não, isso aqui é a biblioteca de projetos. Eu peguei lá no fabricante, ele já me dá pra eu inserir no meu projeto da minha máquina e usar o sensor dele. Então, ele manda esse fechizinho aqui, ó, de leitura, né? Ele fica lendo ali. A hora que a garrafa chega ali, manda um sinal pra esse nosso sensor aqui, ele vai fazer a leitura. Ah, que leitura ele faz? Pessoal, ele vê se a garrafa tem rótulo, tem lacre, tem nível. Eu falei três, na verdade, ele vê sete componentes, eu não lembro desse projeto, faz tempo, mas ele vai ver ali, ó, se está tampado, se está lacrado, tem um lacrezinho de bebidas, se tem aquele termorretrátil, né, que a gente precisa rasgar pra abrir a garrafa, se ela está no nível, a garrafa. Ela olhava um negócio do rótulo também, se não me engano. Ou seja, isso, 200, 300 garrafas por minuto, né? Pensem aí quantas por segundo. E aí fazia todo o sistema. Aqui foi o projeto, a gente fala, expectativa, realidade? Aqui é a expectativa, mas essa foi a realidade, olha, ele montado. Ah, ficou diferente a estrutura? Ficou, não teve necessidade de tantas. Mas esse sistema hoje, ele roda. Tranquilo, é uma aplicação. Trabalhou alunos, ex-alunos, que hoje são engenheiros, dentro desse projeto. Aqui do lado, eu vou mostrar outro pra vocês. Vocês já devem ter comprado, farinha. Alguém na casa de vocês já deve ter comprado um saquinho de um quilo de farinha, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Como que aquela embalagem chega pra gente, né? Deixa eu ver, eu tirei, opa. Ah, tá aqui ele. Só um minuto, eu tenho que tirar esse ponteiro, senão eu não consigo mexer. Aqui. Olha lá, eu tenho uma máquina aqui em cima, que dosa, que joga o produto a granel, saco de 50 quilos, vamos falar assim, na auxílio, ele dosa. Tem a máquina que pega a embalagem, que é aquele plástico, que tá passando ali atrás, o plástico aberto, ele fecha no saco. O produto cai por dentro da embalagem fechada, faz a embalagem. Mas, automaticamente, você tá vendo algum humano aí, embalando? Não. Ah, se eu embalo aqui, se o saco tiver menos de um quilo, tá errado. Se tiver mais de um quilo, tá errado também. E aí, o que eu faço? Aqui embaixo é uma balança. Essa balançãzinha, mede. Se tá ok, ele joga aqui, olha lá, o errado. Viram? Vou voltar aqui, quando está ok, ele joga pra frente, pro próximo processo. Se está errado, ele joga pro lado. Aí sim, aqui nessa empresa, não tem automação para esse errado. O funcionário pega, rasga o plástico, joga o produto de volta, pra ser repesado, reembalado. E esse plástico, ele é reciclado, tá? Vamos voltar aqui, ó. Olha o errado ali, jogou fora, ó. O que tá certo, joga pra frente. O que tá errado, joga pra fora. Ah, eu faço só isso? Não, ó. Eu transporto ele, levo ele até uma máquina, outra máquina, que vai fazer os fardos, o fardo, é uma forma de eu transportar, distribuir esse meu sistema, de forma, granel, que a gente fala, não é granel, né, o mercado, o mercado que vai revender, ele não compra um, compra um saco, um pallet, né, ó. E aí ele vai empacotando. Pessoal, isso, tem algum humano aí? Vocês estão vendo algum ser humano apertando, empurrando, carregando, levando? Não, tô vendo o painel de um ser humano controlando esse painel. Painel elétrico, aí pra vocês verem, né? Ou seja, tem um cara que controla, tem um cara que monitora, tem um cara que dá manutenção, são dois caras diferentes, né? Isso é automação do nosso estado, tá? Isso aqui era uma indústria 2.0, produzia em massa, produzia, ou pra indústria de ração. Existem indústrias de ração que você tem um saco de 50 quilos de ração, que o produto cai no chão, e tem dois caras com pá, jogando dentro de um saco, e tem um terceiro segurando o saco aberto, pra encher o saco. Isso em cima de uma balança. E aí eles vão jogando um pouquinho, tiram um pouquinho, opa, deu 50 quilos, vai lá e costura. Mas vamos fazer o terceiro, segundo, terceiro. E hoje você tem empresas que fazem mil, mil e duzentos sacos por hora, sem intervenção humana. O humano, ele tá ali apenas para controlar. Mesma indústria. Por que que eu mostrei esse projeto pra vocês? Vamos abrir aqui de novo o nosso Solidworks. Olha aí o desenvolvimento daquela balançazinha daquele projeto, foi feito aqui, foi pensado, né? Então o produto, ele cai aqui em cima, aqui ele não tá completo, pessoal, porque eu não achei o resto das peças, é projeto antigo. Ele cai aqui, isso aqui é um sensor, uma célula de carga, ele mede o peso, o peso tá ok, tinha um atuador pneumático que fazia isso aqui, ou seja, ele empurra a peça pra esteira da frente. Eu peguei só esse periféricozinho aqui pra mostrar pra vocês. Ah, se tivesse eu errado, era um outro atuador que tinha aqui do lado, que jogava pro lado. E assim por diante. Ok? Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, vocês conseguiram compreender o que é engenharia, o que é ser engenheiro, o que que você, matéria-prima do mercado, futuro engenheiro de controle automação, chegará? Alguma dúvida? Algum questionamento? Professor? Oi? Tenho uma curiosidade. Vamos lá. No caso, a gente tem as indústrias 2.0, 3.0 e mais quantidades, né? Certo. No caso, quando o empresário vê se ele quer transformar a indústria dele de 2 para 3, normalmente, ele chama um engenheiro para automatizar as coisas dele ou é mais comum um engenheiro pensar na automatização e levar esse projeto para as empresas? Vamos lá. Bem legal. Depende do setor, depende do porte, depende das capacidades. Por exemplo, vou dar exemplos aqui. Vamos automatizar uma linha farmacêutica. Eu posso ser um engenheiro de controle automação que vai trabalhar na programação, que vai trabalhar na comunicação entre as máquinas. Mas eu não vou desenvolver a máquina. Por quê? Porque existe uma empresa específica que faz tal máquina para tal produto. Você consegue me entender? e aí é uma interligação. Essa aqui de... O exemplozinho que eu dei aqui da farinha. Existem empresas que fazem máquina dessa, que invasa sozinho, que embala, que pesa. Você pode desenvolver a sua, você pode comprar pronto. Isso vai da cultura de cada gestor, vamos falar assim, de cada empresário. hoje, eu quero dar um exemplo mais prático que vocês entendam. Não, de modo geral, assim, vai ter que ter uma análise, vai depender do setor, vai depender da região que você estiver. eu estou fazendo uma obra lá no sertão do Ceará, no meio do nada, na Caatinga. Talvez não valha a pena eu colocar o melhor do mercado, esse produto aqui que todo mundo usa. Eu vou colocar esse outro porque eu sei que eu tenho manutenção local, mais próxima, que eu tenho mão de obra que conhece esse sistema. Estou falando de compressores, por exemplo, e aí se ele der problema é mais fácil de eu consertar, é mais fácil de eu manter, mas eu teria uma opção melhor. Não, eu vou desenvolver a minha. Você entende isso? Consegue entender? Entendi, entendi. A viabilidade, né? Isso, o software, né? Precisamos fazer um software aqui, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a nossa chamada é um ponto eletrônico, correto? Poderíamos chegar lá professor de algoritmos e falar, ó, precisamos desenvolver um programa para a chamada automática dos alunos. Opa, esse projeto vai ser interagido com o pessoal ali de sistemas digitais que vai ter que ter um hardware ali emplacado, né? Para fazer o processamento, um meio controlador, um programa, um computador. Vamos desenvolver aqui um aplicativo para isso. O aluno, na hora da aula, identifica lá a digital do aluno no celular dele, que o celular ele é digital, alguns, né? E aí eu vejo que é o aluno que está assistindo a aula, porque tem a digital dele naquele aparelho. Mas eu não posso comprar isso pronto já, será? Talvez sim, talvez não. Você consegue me entender? Então é muito do local, do sistema. Tem aquela velha expressão, né? Vamos reinventar a roda? Talvez não é reinventar a roda, nós vamos otimizar a roda, né? Nós vamos repensar um processo que já existe para ele ser de uma forma melhor, mais eficiente e assim por diante. Entendi. Mas assim, outra pergunta entrando nesse mesmo raciocínio. Tranquilo. Supondo que eu pegue algum setor que no meu projeto não existe no mercado um maquinário que se encaixe. Certo. E eu tenho um projeto, eu inventei um braço com angulação, não sei o que, mas não tem no mercado. Aí, no caso, a gente recorre a quem? As indústrias, a gente manda um projeto e eles elaboram? Vamos em partes. Vamos em partes. Esse seu braço, ele tem uma parte mecânica, estrutural, não tem? Tem. Nós temos indústrias específicas em processos de fabricação. Ah, vai ter parte usinada, vai ter parte que vai ser fundida, tem parte que vai ser conformada. Talvez vocês não entendam isso, mas são os processos de fabricação. Uma moeda, ela é cunhada, é um processo de fabricação. A lateral de um carro, ela é estampada, é outro processo de fabricação. a massa do macarrão, ela é extrusada, é um outro processo de fabricação. O copo plástico, ele é injetado, injeção, é outro processo de fabricação. Então, você tem empresas que vão fazer uma parte da máquina, vão fazer lá a estrutura mecânica dela, a física. O motor, eu não vou fazer motor, nem serve o motor, eu vou comprar pronto. Então, eu vou entrar lá no site da WEG, da CIO, da NEMA, vou comprar os motores, vou integrar o motor com a minha parte mecânica. legal. Opa, mas eu preciso de sensores para monitorar isso aqui, né? A fábrica que faz sensor, ela faz um sensor, tem um termo certo, esqueci, caramba, estou mal de termo hoje. Universal. É um sensorzinho que chegou o metal aqui, ele dá um sinal, beleza? Mas quem vai decidir o modelo do sensor, aonde ele vai ser instalado e o que ele vai ler, é você, né? Opa, então eu peguei, comprei o sensor pronto. Ah, essa parte de interligação, eu faço, é a parte minha do equipamento. Então, você vai sentar, vai posicionar o seu sensor, vai fazer a programação de comunicação do sensor com o motor, com o drive lá de controle, correto? Deu para entender mais ou menos? Deu, deu sim, professor. Entendeu? Então, tem momentos que você vai desenvolver tudo, só você, só na sua casa, no tela, né? Ou estar aqui no escritório. não sei se o pessoal vai se lembrar, mas é a trola dos primeiros anos, né? Saiu pegando peças de vários carros e mudou o carro. Exatamente. Nunca vão falar que ganharam o Paris e o Dakar com o motor e transmissão da Ranger, né? Ganharam, entendeu? São vários fatores, exatamente. Hoje, ele tem o deles. Chegaram num ponto do quê? Não, vamos desenvolver o nosso, específico, exclusivo. Por quê? Porque eu tenho mercado, tenho demanda, né? Isso me abre outro setor. Se eu faço o meu motor, um exemplo, eles vão fazer o motor deles, né? É o Power Stroke, dá a Ford mesmo. Eu faço o meu motor, opa, eu tenho que vender as peças em suma do meu motor. Meu motor vai quebrar, vão bater, né? Vai ter manuseio errado, precisa trocar peças, abre um outro mercado pra mim, de manutenção, vamos falar assim, né? E aí vai evoluindo o sistema. Tranquilo? Show de bola, obrigado. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Legal, Errã, falou aí que a aula foi legal, gostaram da aula. Pessoal, nossa aula de introdução, ela é a introdução automação, introdução engenharia, ela não tem o produto final aqui da nossa disciplina, vamos falar assim, é o conhecimento, é a vivência, é a troca de diálogos. Por isso que eu falo muito com vocês, pessoal, interagem, falam, respondam, vamos se comunicar, bidirecional. É o melhor lema que a Unifor poderia ter, ensinando e aprendendo. Ontem mesmo eu estava tendo aula com os alunos sobre SOLIDWORKS, e eu falo, professor, o senhor já fez isso? Não. Aí ele me mostrou, pô caramba, que legal, nunca tinha visto aquela operação. E eu ensinando e aprendendo. O cara ensinou lá como movimentar e fazer um comando lá que a gente não tinha se atentado que era possível ainda. Curiosidade, ele foi lá, pesquisou, achou, expressou a ideia, e eu não tinha conhecimento. Tranquilo, aprendi com ele, ensinei com ele, estamos caminhando. Isso é a interação que nós precisamos ter. Próximas aulas, vamos evoluindo. Logo, logo, nós vamos falar com vocês sobre o projeto integrador. Nós vamos colocar alguns conceitos de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento, trazendo uma problemática a vocês, que vocês vão aprender a trabalhar em grupo. Ah, mas e a pandemia? É grupo virtual, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Vamos trabalhar em grupo para ter comunicação, interação entre as pessoas, divisão de funções, escolhas e decisões. Vocês vão começar a tomar decisões. A decisão que você toma impacta no outro grupo ou na outra pessoa que está no seu grupo, na decisão dela. Então, as decisões têm que ser em conjunto, né? Isso é engenharia. Ok? Só voltando, se alguém ficou chateado, se eu chamei alguém de engenheiro Nutella, não tem problema você ser Nutella, não tem problema você ser raiz. O importante é você ser um profissional ético, correto e responsável. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, questionamentos, críticas ou sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos medos de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp. Aos alunos que não entraram no WhatsApp, eu mandei um Torpedo hoje com o link. Se não tiverem, mandem um Torpedo para mim, que eu mando de novo. na primeira aula, acho lá, tem meu contato do WhatsApp, tem o telefone da coordenação 3477-3183, liguem lá, tem os horários que a gente está por lá, a gente responde para vocês e aí a gente abre essa comunicação. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima semana. Show de bola. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.